Boa tarde a todos e todas presentes e também a quem participar dessa, assistir essa atividade depois de forma gravada, estamos gravando essa atividade. Meu nome é Thais Lapa, sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Laboratório de Sociologia do Trabalho e atualmente presidente da Associação Brasileira do Trabalho e é com uma grande satisfação que chamei e tive a alegria de ter a confirmação de estarmos aqui na presença de duas presidências de sindicatos muito importantes na região de Santa Catarina, na região de Florianópolis, que lidam com a temática que a gente vai discutir hoje, que é a temática das condições de trabalho e dos desafios para a organização coletiva, organização sindical de profissionais de enfermagem. Então, vou apresentar todas as pessoas que estão previstas para esse debate, estamos organizados aqui de uma forma híbrida, inicialmente a nossa primeira convidada, Patrícia Viratropia, estaria aqui conosco presencialmente, mas por problemas alheios à vontade, não pode estar conosco, mas garantiu a presença virtualmente, então ela será a primeira a nos conceder a palavra. Apresentarei as três pessoas convidadas e depois passarei, então, diretamente a palavra para a Patrícia, mas gostaria de agradecer, Patrícia, mesmo com dificuldades de ter conseguido manter na sua agenda essa participação, nessa atividade que você, como já tinha falado contigo, sabe bem da minha importância e da minha preocupação em darmos espaço a esse debate sobre o que vem acontecendo com a categoria da enfermagem no país, e aí a atenção que eu procuro dar e quero dar ainda mais no âmbito das pesquisas e da interlocução com o sindical para essa categoria profissional aqui na região de Santa Catarina. E Patrícia é uma especialista, além de ser professora da Universidade Federal de Uberlândia, na área de sociologia, ela é uma especialista nessa área de trabalho, ação sindical e organização coletiva, e com essa vertente também de ter uma pesquisa acumulada já na área de sindicalismo no setor público. Então, eu acho que isso vai ser interessante no diálogo que eu gostaria que a gente conseguisse estabelecer com os demais participantes que já na sequência anunciarei, mas em primeiro lugar, então, agradeço a sua presença, Patrícia, híbrida, mas presença, né, e mais um ponto, né, que eu acho muito importante, que é uma honra para mim estar com o Patrícia, porque atualmente o presídio da Associação Brasileira do Sul do Trabalho, a Patrícia foi uma das presidentes, né, duas gestões atrás, e segue na, muito firme, né, na participação, é ainda uma das coordenadoras de GT, né, sobre justamente trabalho e ação coletiva na associação, né, então, ela é uma das coordenadoras desse GT, e, bom, depois falarei mais sobre isso, mas teremos o encontro nacional da Associação Brasileira do Sul do Trabalho aqui em Florianópolis no ano que vem, então, é uma das razões que eu quero também que a gente estreite cada vez mais laços entre todas as pessoas que estão preocupadas em debater, né, trabalho aqui na região, sejam do âmbito acadêmico, sejam do âmbito da sociedade civil, né, os movimentos que estão ligados, as instituições que estão ligadas na pauta da defesa da classe trabalhadora, e aí, por essa razão que estamos aqui com os outros dois convidados que chamarei, né, para compor aqui mesa comigo, o primeiro deles é o Nereu Espezim, que é o presidente do Sindicato, do Sindicato de Saúde, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Santa Catarina, o Sindicato Estadual, chamarei aqui palmas para as pessoas que estão presentes aqui, para a gente, né, saudar a presença dele, agradeço, Nereu, por estar conosco, e um prazer te conhecer agora pessoalmente, acompanho, né, a trajetória e as ações, né, que o Sindicato de Saúde vem tomando, eu e os estudantes, né, que fazem pesquisa também sobre essa área, acompanham, né, essa trajetória mais à distância, mas a gente queria já há um tempo se aproximar, né, do Sindicato, então, muito bom pelo conosco, e na sequência já chamarei aqui para compor a mesa comigo, e com Patrícia e com Nereu, o Renê, Renê Muraro, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Florianópolis, o famoso Centracém, e, né, depois pedirei para o Renê falar até um pouco sobre essa composição do Sindicato, né, assim como o próprio Nereu, né, essa questão da representação, eu acho que isso nos interessa, né, então, tanto Nereu tem a ver com uma representação estadual, né, de profissionais de saúde, que não são só do setor público, né, setor público-privado, né, e o Renê, uma representação que não é só dos trabalhadores da enfermagem, então, queria que vocês contassem um pouquinho, antes de falar sobre esses dilemas da organização sindical, até essa questão da representação mesmo, né, a gente saber da particularidade, como funciona aqui, né, em Florianópolis, em Santa Catarina, para quem eventualmente não conhece. mas passarei, então, né, a fala, e a gente pode, né, ter uma fala aproximadamente de 15 a 20 minutos, para a gente ter um tempo de conversa, e vou propor dessa forma, Patrícia, que a gente se, depois que vocês três falarem, que a gente, né, pense em possibilidade de interlocução entre vocês três, né, eu gostaria, vou ter as minhas questões que eu quero, né, fazer a vocês todos, mas eu gostaria, né, que nas falas, que cada um faça também, na escuta, né, pense, né, em como a gente constrói e acumula aqui nesse encontro, que é um encontro, assim, né, a minha ousadia de querer fazer as coisas um pouco às pressas, mas garantindo que a gente, né, é às pressas, mas eu já queria fazer isso há muito tempo, né, então, eu acho que nunca é demais, né, a gente promover um encontro presencial, mesmo que a gente faça isso nesse momento dessa forma e que a gente siga dialogando em outros momentos, né, com mais antecedência, inclusive. Bom, então, Patrícia, te passarei a palavra, desligarei aqui o microfone e, né, te aviso quando faltam cinco minutinhos, né, para a sua fala, mas te convido a tratar sobre o seu acúmulo nessa temática, né, de condições de trabalho dos profissionais de enfermagem, principalmente essa temática da organização coletiva. Obrigada. Tá certo, Thaís, você me escuta bem? Sim, te escuto, te escuto super bem, te escutamos super bem. Tá bom, bom, eu gostaria de começar primeiro cumprimentando, né, a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, os colegas também do Lastro, na pessoa da Thaís, que é uma colega com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos, que hoje preside a Beth, que me fez esse convite tão instigante, tão motivador para fazer esse debate com o Renê, né, e com o Nereu, Renê e Nereu, muito prazer conhecer vocês, acho que esse tipo de iniciativa, viu, Thaís, de sempre que pudermos, né, patrocinarmos debates, discussões do meio acadêmico com o movimento sindical, atividades como essa são mais do que relevantes, mais do que importantes, né, porque o princípio, né, da colaboração, no nosso caso, como servidores públicos, é justamente, inclusive, por meio da pesquisa, colocar a nossa pesquisa, né, conhecimento que a gente produz, para ser debatido, para ser apropriado, para ser, sobretudo, criticado, né, por aqueles que nós pesquisamos, né, o Gordier, que é um sociólogo francês, ele fala assim, A sociologia não vale um minuto das nossas vidas se ela não fizer sentido para aqueles e aquelas pessoas, né, sobre as quais a gente produz conhecimento, né. Bom, é realmente um privilégio, né, e eu queria deixar registrado aí com o meu agradecimento. Bom, eu vou fazer uma explanação, um pouco pegando algumas características, sobretudo da enfermagem, né, para poder pensar os desafios que estão colocados para a organização sindical no Brasil, não só pensando em enfermagem, mas pensando no sindicalismo brasileiro, tá. Eu pesquiso o sindicalismo brasileiro desde 1989, quando eu entro no mestrado, né, e tenho procurado fazer uma discussão, não apenas sobre os desafios mais estruturais, né, que os trabalhadores enfrentam, sejam eles operários, trabalhadores do segmento das classes médias, mas também, né, pensar os desafios da organização sindical diante das conjunturas, mas sem deixar de lado um dos dilemas, viu, René, que eu acho que a gente precisa talvez enfrentar, conversar bastante, que é o desafio, né, dessa forma de organização do sindicalismo brasileiro, né, esse modo de organizar o sindicalismo brasileiro, que, na minha opinião, né, e é também a opinião de vários sindicalistas, né, não tem conseguido dar conta de uma série de mudanças na forma de organização do trabalho, né, por exemplo, o desafio da inter-humanidade, por exemplo, o desafio da terceirização, por exemplo, o desafio, né, da uberização, né, ou seja, as dificuldades que cada vez mais trabalhadores, né, cada vez mais, cada vez mais um percentual crescente da força de trabalho no Brasil, né, tem dificuldades de se organizar na forma sindical, tá. Uma pesquisa organizada pelo COFEM, né, e pela Fiocruz, lá em 2015, né, revelou que o perfil da enfermagem, né, é mais ou menos a seguinte, cerca de 77% técnicos e auxiliares e 23% de enfermeiros, né, a gente sabe que é uma profissão e uma ocupação predominantemente feminina, né, 85,1% da categoria, né, uma faixa etária entre 36 e 50 anos, né, e nessa pesquisa do total dos pesquisados, pouco mais de 90% estavam inseridos no mercado de trabalho, ou seja, atuavam na área, né. Outro dado também que chama muita atenção, é um dado publicado pela Rede Brasil Atual de 2021, mostra que mais ou menos um terço das enfermeiras tinha mais de um vírgula empregatício. 41,5% trabalhava mais de 49 horas semanais e 71,5% referia desgaste, ou seja, reportado desgaste com a sua atividade profissional. Em relação à jornada de trabalho, aquela mesma pesquisa do COFEM e da Fiocruz, de 2015, identificou que mais ou menos um terço, ou seja, um a cada três trabalhadores, né, trabalhavam entre 31 e 40 horas, 24%, ou seja, um quarto, de 41 a 60 horas e 14% mais de 61 horas semanais, né. E isso, e só 3,3 trabalharam até 30 horas, que é justamente a jornada reivindicada nacionalmente, né, pelo movimento de enfermeiros, né, de trabalhadores da saúde de uma forma geral. Então, assim, o perfil da categoria, né, é um perfil muito variado, eu vou conhecer agora, lembrando de vocês, né, mas eu posso imaginar que os trabalhadores da saúde, sobretudo vinculados à enfermagem, ou ao trabalho técnico de enfermagem, né, na forma de auxiliares, de técnicos, talvez até pessoal de limpeza, de hospitais, né, se dividam, né, uma parte do setor privado, talvez, hipótese, vá para o centro de saúde, e pelo que eu vi no caso do sindicato dos trabalhadores, do serviço público de Florianópolis, né, representem aí os servidores públicos. Então, a gente tem os trabalhadores do serviço público, os trabalhadores do serviço privado, ou seja, aqueles que estão vinculados, né, à rede pública, aqueles que estão vinculados à rede privada, mas essas redes, longe de serem estantes, né, elas são redes que se articulam. Muitos trabalhadores, justamente por causa dessa quantidade elevada de níveis e vínculos de emprego, né, são trabalhadores públicos e privados, né, e no setor público podem trabalhar na rede municipal, na rede estadual, e podem trabalhar também na rede privada em mais de um ou mais de dois vínculos empregatícios em turnos, né, em turnos, né, distintos. Ou seja, a precarização, né, é quase que uma característica desse setor. Não é um setor novo, né, não é um setor que tem crescido nos últimos anos, né, já é um setor tradicional, mas ele é marcado pela precariedade. Ele também é marcado pela subcontratação, né, tem crescido muito a terceirização, né, do trabalho, tem saúde. A intensificação do trabalho, jornadas extensas e intensas, né, uma vulnerabilidade do trabalho, abuso de poder, né, pensar em toda a hierarquia médica, o monotólio da medicina, né, do ato médico, muitas vezes a desqualificação de um cúmulo por parte dos médicos, do trabalho que é realizado por toda a equipe de saúde, né, práticas e denúncias recorrentes de assédio moral, e esse assédio moral de várias fontes diferentes. Então, às vezes, é o assédio do paciente, a literatura reporta, às vezes, o assédio é da família, né, às vezes, o assédio é da chefia, às vezes, né, o assédio vem de outras categorias profissionais no local de trabalho, né, e várias formas de violência, constrangimentos, que são, inclusive, resultantes, né, de um altíssimo e elevado nível de acidentalidade, né, pegando os dados do Smart Lab, né, que é uma fonte de produção de dados sobre emissão de CATE, acidente de trabalho, ou, né, acidente típico ou acidente no sentido do atendimento do trabalho, de 2012 a 2022, né, justamente os trabalhadores da saúde assumiram no Brasil, né, essa triste cifra de um segmento ocupacional com maior percentual de acidentalidade. Isso tem a ver com o fato de que, também, infelizmente, os trabalhadores da saúde notificam mais, então, os dados ficam mais evidentes, mas, por outro lado, né, revela a periculosidade, o risco, e, sobretudo, na pandemia, né, em relação aos vários riscos, aí, biológicos, químicos, condições de trabalho e adolecimento mental, né, que impactam esses trabalhadores, né. Uma pesquisa que foi feita por uma colega na Bahia, ela era do sindicato e ela faz uma pesquisa comparando dois sindicatos da Bahia, o sindicato dos enfermeiros da Bahia e o sindicato do Sindicato de Saúde, né, da Bahia, e elas vão identificar, né, que, enquanto o sindicato dos enfermeiros da Bahia recebeu mais enúncias relativas a descumprimento de direitos trabalhistas, o sindicato de saúde, né, quase um terço das denúncias diziam respeito à intensificação do trabalho, mais de um quarto de inabilidade do trabalho e pouco mais de um quinto em relação à insegurança e saúde do trabalho, né. Toda essa sobrecarga, desgraça de físico, emocional, né, isso tem sido muito agravado, isso se reflete, né, como eu disse, nas estatísticas oficiais e tem a ver com uma série de problemas, problemas relativos à gestão, o número insuficiente de profissionais, seja no serviço público, seja nos hospitais particulares ou clínicos, enfim, instituições médicas, né, a racionalidade neoliberal, a reestruturação produtiva, ou seja, o ímpeto do capitalismo contemporâneo tem sido, né, pressionar os trabalhadores a fazer mais e menos tempo, né, então, isso, por exemplo, no setor público ocorre na forma de redução de concursos públicos, a não contratação, ou não chamar todos os trabalhadores que tinham sido aprovados nos concursos públicos, né, elevação do número de aposentados, e um problema que é um problema central, né, que é o problema da terceirização, né, nós sabemos que o trabalhador terceirizado, ele não tem as mesmas condições de trabalho, os mesmos direitos, ele se acidenta mais, ele morre mais, ele recebe menos, ele tem menos direitos e uma jornada mais intensificada. E isso tudo, né, impacta no trabalho, na organização do trabalho, em saúde e na enfermagem particularmente, né. Nós também sabemos, eu até escrevi um artigo sobre isso, né, Nem Deuses, Nem Heróis, numa revista justamente da Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu vou discutir, né, as condições de trabalho na saúde e a organização sindical de trabalhadores na saúde na pandemia, né, eu vou dizer basicamente Rio e São Paulo, né, mas o que, né, o artigo fala, o que a minha pesquisa mostra, e outras pesquisas também, né, é que a pandemia, ela teve, né, a função sociológica de colocar em evidência a precariedade, né, a vulnerabilidade desses profissionais. Chamados de essenciais, né, inclusive legalmente, né, muitos desses trabalhadores foram a óbito em função, né, da inadequação dos equipamentos, a intensificação da jornada, né, extensão da jornada, foram chamados a serem heróis na linha de frente, né, mas com condições extremamente precárias. Bom, diante disso, né, de todos esses problemas relativos ao trabalho, na saúde e na enfermagem, né, uma questão se coloca, né, que é a questão da organização coletiva para fazer frente, né, a todos esses problemas. Sabemos que, historicamente, os sindicatos não são a única forma de organização coletiva, associações, né, cooperativas, né, que estão, inclusive, hoje retomando, né, sendo recriadas e repensadas, conviveram historicamente com os sindicatos. Embora, né, o sindicato, ele não possa existir sem esse princípio do associativismo, da solidariedade, os sindicatos têm, na minha avaliação, né, uma série de benefícios, têm uma série de funções com grandezas e naturezas diferentes, que o tornam uma instituição central, fundamental para os trabalhadores e para as trabalhadoras, inclusive, ou mais do que nunca, né, no contexto contemporâneo. Né, os sindicatos, eles colocam a perspectiva do conflito, é claro, do sindicato, né, é reivindicativo, é combativo, coloca o conflito de capital-trabalho, ou servidores públicos e governos de plantão como o conflito central da sua existência, né, mas os sindicatos, eles têm essa potência, né, da expressão dos conflitos, da organização coletiva, né, muito embora, historicamente, a gente saiba que a maioria dos trabalhadores no mundo não são sindicalizados, ou seja, historicamente, apenas uma parte da classe trabalhadora, né, ela se sindicaliza. Essas questões, né, os desafios da sindicalização no capitalismo contemporâneo, com a queda da sindicalização nos Estados Unidos, na Europa, né, isso tudo colocou e mobilizou muito os pesquisadores, né, para tentar explicar o que vinha acontecendo, né, uma parte dos pesquisadores vai dizer, ah, os sindicatos vão morrer, o destino dos sindicatos, né, é a falência, o desaparecimento, enquanto, por sua vez, uma outra parte da literatura, né, que está com 17 minutos, uma outra parte da literatura vai chamar atenção do contrário, que mesmo num cenário tão adverso, né, mesmo num cenário de desfriação, de redução de número de sindicalizados, né, de perda do financiamento dos sindicatos, né, de muitas vezes maior dificuldade na negociação, é, entre outros problemas que os sindicatos enfrentam, né, mesmo nessas conjunturas adversas, entre elas, né, essa menor valorização dos sindicatos, né, os sindicatos sendo tratados no discurso como, né, instituições ultrapassadas, ineficazes, mesmo assim, a bibliografia internacional. E também no Brasil, né, as pesquisas mostram a importância dos sindicatos, que existe um movimento de revitalização dos sindicatos, de renovação dos sindicatos, né, e que os sindicatos buscam estratégias, né, mesmo naquelas conjunturas mais adversas, para mostrar que eles são importantes, que eles continuam livres. Uma dessas conjunturas foi justamente a conjuntura da pandemia, né, é, paradoxalmente, né, na pandemia, que mundo afora, os sindicatos voltam a ter uma importância e serem reconhecidos como instituições importantes, porque eles não fecharam as portas, porque eles defenderam a vida dos seus representantes, né, quando buscaram de várias maneiras preservar a saúde, né, garantir equipamento, EPIs, né, garantir a prioridade na fila da vacinação, né, e no Brasil também, e nesse processo, né, dos sindicatos irem à rua não só para defender a vida, mas para defender salário, não demissão, é, denunciar a precarização nos hospitais de campanha, entre outros, né, entre outras reivindicações, é, os enfermeiros, né, os trabalhadores da saúde, mas principalmente os trabalhadores da enfermagem, eles foram muito importantes. No Brasil, foi a primeira categoria que saiu, que fez um protesto de rua durante a pandemia, houve greves em hospitais, né, houve paralisações, houve inúmerizados de rua, quando, né, por diversas, diversas razões, inclusive, por causa do lockdown, né, a maior parte das pessoas permanecia em casa, né, esses obstáculos todos que estão colocados para os trabalhadores, para a organização, para a mobilização dos trabalhadores, né, eles têm que ser enfrentados de frente, né, muitas vezes um isolamento espacial, laços mais frágeis de solidariedade entre os trabalhadores, o impacto do neoliberalismo, do individualismo burguês, do empreendedorismo, né, do salve-se quem puder, tudo isso dificulta, né, o associativismo, a ideia de grupo, a ideia de classe, de coletivo, né, que é a base dos sindicatos. Os sindicatos enfrentam o problema da crise econômica, os efeitos da crise econômica desde 2015, né, o Brasil passou por um baixo crescimento econômico, um mercado de trabalho historicamente desestruturado, né, nós devemos acrescentar a esses aspectos, né, também a terceirização, né, não só desde 93, né, a permissão para a terceirização das atividades meio, mas, depois da reforma de 2017, também, a chamada terceirização total, né, o governo, a política, o regime político, o avanço da direita, também tem um impacto muito importante nessa retração que os sindicatos sofreram, né, porque o sindicalismo brasileiro é um sindicalismo que historicamente, independentemente dos governos que estavam no plantão, principalmente o governo federal, né, é um sindicato com capacidade e tradição de negociação. E o governo Bolsonaro, como vocês bem sabem, né, é o único governo que não recebeu nenhum sindicalismo, né, o governo Bolsonaro é interpretado pelas lideranças sindicais como um governo que quis destruir os sindicatos, muito embora, né, muito diferente daquilo que, por exemplo, o fascismo clássico fez com os sindicatos italianos, né. Bom, um outro fator, né, e aí eu já vou indo para o final, que também impacta nesse refluxo dos sindicatos, né, é o impacto da reforma trabalhista, que reduz, bom, a desproteção social, a redução da proteção social, das instituições que protegem o trabalho, justiça do trabalho, né, mas se a gente for pensar da perspectiva dos sindicatos propriamente ditos, né, tem uma série de mudanças, né, que foram instituídas com a reforma, que enfraqueceram a capacidade de organização, representação dos sindicatos, né, dos trabalhadores pelos sindicatos. Então, a redução, né, dos recursos adquiridos, né, no financiamento sindical, a redução da filiação sindical, a autoratividade, né, a retirada da obrigatoriedade ou da possibilidade dos sindicatos participarem da rescisão, né, que é um momento tão delicado para o trabalhador, e ali era um momento que o sindicato tinha a prática de defender os direitos dos trabalhadores, tudo isso vai colocar um pouco, ou em grande medida, os sindicatos brasileiros numa situação de refluxo. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, que não é um aspecto conjuntural, mas é um aspecto de longo prazo, né, é a própria forma de organização do sindicalismo brasileiro, né, o sindicalismo brasileiro está baseado numa estrutura sindical que tem como firmamento a unicidade, a investidura, né, caiu por terra o imposto sindical, mas tem a representação do sindical de categoria profissional, e esse modo de organização, que não é o único modo que existe no mundo, mas é um modo de organização que vigora no Brasil desde a década de 40, tem cada vez mais impostos, limites para a organização dos trabalhadores, sobretudo para aqueles que são mais precários, informais e terceirizados, né. A Convenção 87 da OIT, né, que defende o pluralismo sindical e faz a crítica da unicidade, né, é um desafio colocado, há simpatia de algumas correntes pela ratificação da Convenção 87, mas não há na prática hoje no Brasil nenhum grupo organizado que tenha, que esteja colocando o debate sobre a unicidade e a investidura na ordem do dia. Quais são os problemas, né, a unicidade, né, ela alude, ela promete o desrespeito, né, a uma unidade que na verdade não existe. São 12 mil sindicatos brasileiros de trabalhadores. nós temos aqui dois sindicatos, sindicatos, né, o Sindicato de Saúde e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público de Florianópolis, né, esse enquadramento sindical, se por um lado ele pode significar um benefício, é preciso reconhecer que ele fragiliza, ele fragmenta, né, é muitas vezes um sindicalismo que organiza pouco no local de trabalho, que mobiliza pouco os trabalhadores e que deixa nas costas das lideranças a condução, a resolução, o encaminhamento de questões que deveriam ser mais coletivas, né, então, somando as questões conjunturais com as questões estruturais, me parece que nós temos obstáculos que estão colocados hoje para a organização dos trabalhadores que precisam ser radicalmente enfrentados. Bom, apesar de tudo isso, né, a respeito desse cenário, os sindicatos permanecem vivos, né, eles são uma força política, social, capaz de resistir, como aconteceu com a pandemia, de Covid-19, quando saem em defesa dos direitos dos trabalhadores à vida, na resistência às privatizações, ao desmonte de direitos, à precarização do trabalho, ou, por exemplo, diante dos desastres, né, ambientais ou os desastres típicos do trabalho, né, constituem, na minha opinião, instituições políticas centrais para os processos de negociação de tal maneira que não existem direitos conquistados sem a presença sindical, né, aquelas gerações, ou aqueles trabalhadores, ou aqueles jovens que acreditam que, e, alguns dos direitos, né, ou algumas das condições de trabalho, né, ou seja, não existe no Brasil e no mundo nenhuma conquista dos trabalhadores que não tenha a ação coletiva no seu bujo. Por isso, os sindicatos são centrais, né, por isso, os sindicatos precisam enfrentar as dificuldades, não só aquelas que estão colocadas pelo capital, pelos governos de plantão, mas também podem ter a oportunidade de repensar na sua forma de organização, quais são as melhores maneiras, né, quais são os principais instrumentos para buscar a unidade e garantir os direitos e a representação dos trabalhadores. A minha fala seria essa nesses 20 e poucos minutos. A Thais, desculpa ter extrapolado um pouquinho o tempo. Muito obrigada, Patrícia, chamo palmas aqui, embora a gente esteja à distância e eu peço desculpas por ter que cortar a fala que é instigante a gente, né, te ouve com atenção e anotei muitas coisas aqui, gostaria, né, de seguir te ouvindo, mas aí a gente passa a fala para os nossos outros convidados porque aí a gente interage. Antes de passar a fala, e eu queria só confirmar se podemos fazer naquela escala de ir para o Estado e depois para o município, pode ser daquela forma? Tudo bem, Renê? Pode ser para mim, depende. Eu só queria fazer, acho que talvez uns dois ou três, não são nem comentários, são apontamentos que eu gostaria de saber se, junto com o que Patrícia acabou de nos trazer, que eu acho que instiga e provavelmente influencia as falas subsequentes, mas tem pontos que eu gostaria de ter dito até no início e reforço agora, que gostaria de saber se vocês, Neryl e Renê, podem abordar nas falas de vocês. antes de falar disso, só dizer que esse texto da Patrícia, da Patrícia Trópia, Nem Deuses, Nem Heróis, ele estava numa, eu nem falei isso no início, eu devia ter dito, ele estava numa coletânea que eu junto com duas pesquisadoras, outra Patrícia, Patrícia Rocha Lemos e Bianca Brigulho, organizamos durante a pandemia que foi um dossiê sobre trabalhos essenciais, trabalho e trabalhadores essenciais, e a gente teve uma busca na seleção dos textos desse dossiê, foi numa revista, inclusive o coordenador da revista está aqui presente, o professor Luiz Gustavo, que é o nosso atual chefe de departamento, o nosso atual coordenador da pós-graduação e na época chefe de departamento, e essa revista aqui da UFSC, então publicou esse dossiê e a gente tinha esse vivo interesse de visibilizar quem estivesse fazendo pesquisa sobre a enfermagem naquele calor do momento do CSAI, se eu não me engano, 2020 ou 2021, acho que foi 2021, e então era quem estava olhando ali o calor dos acontecimentos e das condições de trabalho, de possibilidades de construção de resistência naquela condição tão adversa. Então, isso era uma informação que eu queria trazer e outra também que eu já tinha chegado a saber até algumas coisas sobre o setor, fazendo pesquisas antes de começar a pandemia, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre reforma trabalhista e implicações sobre as mulheres com outras três pesquisadoras Marcia Leite, Bárbara Valejos e Magda Bia Vazk, e a gente começou a fazer pesquisa em 2019 e virou a pandemia, virou a chave da pandemia, então virou uma pesquisa que passou a envolver reforma trabalhista com pandemia. a gente, né, no universo da academia foi atravessado por isso e a gente viu, né, o quanto que alguns elementos que tinham a ver com o que já era problemático de impacto da reforma trabalhista parece que foram avivados, né, assim, parece que a pandemia meio que operacionalizou algumas coisas que já estavam previstas na reforma trabalhista para botar em prática, né, assim, em favor dos empregadores. Então, assim, estou só soltando coisas que eu queria saber o que vocês pensam sobre isso e em termos de prática, né, na atuação sindical, né, como vocês perceberam e se perceberam em que medida esse exemplo a respeito desses assuntos e mais dois pontos que são realmente apontamentos. Essas duas outras coisas que eu disse são informações que eu gostaria de ter dito na apresentação que tem a ver, né, com o interesse de estar com vocês aqui, né, assim, as pesquisas que eu já venho desenvolvendo e uma que está em atual operação que a gente nem está conseguindo conduzir pelo tanto de demandas, né, que é a condição de trabalho de profissionais da enfermagem em Florianópolis. Essa pesquisa existe, a Alice trabalha comigo nela, mas acho que a Alice tem trabalhado mais nela do que eu, né, então acho que a construção dessa mesa tem a ver com a gente dar um gás nessa pesquisa ouvindo vocês. Mas as duas outras informações que eu queria, né, só incluir na provocação antes de passar a palavra, uma delas tem a ver com a outra pessoa que havia sido convidada e iria estar conosco aqui na mesa que é a presidente do Corém Regional aqui de Santa Catarina, a enfermeira Maristela, só me faltou o sobrenome dela nesse momento, Maristela Azevedo, perguntaria para ela sobre isso, mas perguntou as impressões de vocês a respeito disso, essas questões relacionadas à luta pela implementação do piso salarial, né, que eu, pelo que acompanho, é uma luta que vem sendo partilhada por essas instituições COFEM, COREM e também pelos sindicatos, então, isso cria na minha cabeça, pelo menos, de pesquisadora, uma dúvida, né, no mínimo, uma interrogação, assim, em que medida isso é uma pauta dos sindicatos, em que medida isso é uma pauta desses, né, e assim, como isso acontece na prática, né, assim, o que que é pauta de sindicato e o que que ultrapassa, enfim. E aí, um outro ponto que pra mim é uma provocação que se a Maristela tivesse aqui, faria ela, né, então, na ausência dela, se ela quiser, depois a gente conversa numa fase 2 de debate, que é a respeito dessa questão da adição de tarefas que vem sendo feita, né, então, a enfermagem pode fazer mais tal coisa, a enfermagem pode fazer mais tal outra coisa, e eu pergunto isso junto com a pauta da questão da, eu já olhei o semblante do René sobre isso, mas, o quanto que se aumenta de trabalho e de possibilidades, de possibilidades, né, assim, muito entre aspas, né, na verdade, que podem se tornar obrigações de fazer trabalhos a mais, e a questão da pauta salarial não veio, né, então, tem se ganhado, na verdade, ao invés de aumento salarial, aumento de trabalho, fora tudo isso que o Patrícia já havia dito, né, então, só joguei aqui mais esses pitacos, na verdade, pra fala de vocês, mas aí, a partir de agora, passo a palavra, então, pra Nereu, pra fazer a sua fala, pode ser nesse microfone, só cheque se está tudo aqui, obrigado. Um, dois, boa tarde a todos e a todas, cumprimentando a Daís, desde já, agradecendo o convite, pela diretoria de saúde, é, a professora Patrícia, também, que trouxe uma leitura muito atual, né, global e internacional, de como anda o avanço do neoliberalismo, né, nas questões do trabalho. E é muito preocupante, eu acho que esse debate, ele se faz muito importante, o Sinti Saúde, ele tem, o Sinti Saúde SC tem uma especialidade, porque a gente representa todos os servidores públicos de Santa Catarina e o setor privado da Grande Florianópolis. O Sinti Saúde, ele foi criado pelo setor privado, né, pela nossa, é, em homenagem de Celso Alenferes, que foi uma trabalhadora do Hospital de Calidade, que é um hospital que tem muito tempo de vida aqui em Santa Catarina, muito conhecido, e ela foi a primeira mulher que tinha que partir de uma mulher a desafiar o provedor da época apresentando uma pauta de reivindicação ao qual ela foi expulsa do hospital e na indignação porque hoje professora Patrícia e os sindicatos sobrevivem pela resistência. É a única coisa que faz com que nós trabalhadores que não aceitamos qualquer tipo de retirada de direito de qualquer tipo de opressão que estamos à frente para gritar pelos demais. Nosso papel é trazer a consciência dos outros para que eles também venham. O sindicalismo de muitos anos atrás era o sindicalismo de porta de empresas, né, então a gente parava as empresas fazia o que a gente chama de piquete, né, para tentar conscientizar os trabalhadores e a evolução do trabalho e a relação e a força que a parte empresarial também tem, né, porque hoje o fascismo ele se alimenta do medo, né, e aí eu acho que a grande parte da sociedade entrou num transe de medo de tudo que está acontecendo das questões climáticas, enfim, né, e a pandemia foi uma situação atípica, a gente não tinha nenhuma experiência a não ser há 100 anos atrás, né, que houve uma pandemia no mundo e, sinceramente, os trabalhadores da saúde é que deram todo o fluxo para os dois anos que a gente passou porque o poder público também não está preparado para isso e está condicionado também e aí eu preciso deixar muito claro a parte empresarial, né, eles estão lá eleitos pelos patrões. Então, é, a gente tem uma composição de diretores quando a gente a nossa gestão ela tem uma duração de três anos e meio depois é feito o processo eleitoral e, então, a gente busca trazer um representante de cada região, né, de cada, nós temos aqui em Santa Catarina três hospitais próprios e aí a gente busca trazer um representante de cada base para que a gente possa discutir os problemas pontuais de cada unidade e construir coletivamente, né, a questão geral de todos os servidores. O setor privado a gente também busca trazer, a gente tem uma média de 20 mil empresas privadas aqui na Grande Florianópolis com um contingente de aproximadamente é, 30 mil profissionais de saúde deles, recepcionistas, enfim, né, toda a categoria. O síndice de saúde tem uma particularidade por ele ser um sindicato classista, ele não é de profissão. Então, há alguns segmentos da saúde e se organizaram de outra forma, né, como os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, aí eles vão criando o espaço da área específica, mas a gente sempre está junto na luta trazendo eles para a gente construir o debate e a nossa representação, ela tem uma grande importância. Nas questões aqui pontuadas, um dos problemas que a gente tem enfrentado no serviço público, de fato, professora Patrícia, as terceirizações, né, que depois da reforma trabalhista, né, foi a terceirização total. hoje no serviço público a gente tem em média de 70% contratados com ACPs, então a gente tem aí um contingente de 30% efetivos, a gente vem com um processo judicial desde 2005, exigindo concurso público que está em fase de sentença, obrigando o governo do estado a realizar a substituição dos contratados, aguardando o anúncio do governador, né, sobre, porque na mesa de negociação já há uma indicação de que haverá concurso público na saúde de Santa Catarina, dizer que na nossa base a gente tem 30 horas para todos os trabalhadores, foi uma conquista do movimento de greve de 1996, né, onde a enfermagem foi protagonista nessa pauta, né, então, além da parte da enfermagem, médicos, fisioterapeutas, recepcionistas, todos os servidores têm 30 horas e nunca conseguimos fazer as 30 horas, né, por causa do tal desmonte do serviço público. Então, a gente tem aí um concurso público em negociação que deve ser anunciado daqui a alguns dias, a gente tem, a gente teve que se readaptar ao mundo virtual, né, inclusive a pandemia nos impediu de ter que entregar material, então, o nosso trabalho de base foi sempre a informação, porque uma das partes principais de um sindicato é a sua comunicação. Primeiro, sua posição política, né, os princípios ao qual defende, e depois a comunicação, porque a gente precisa levar para o mundo do trabalho, para o trabalhador, a nossa visão de luta para melhores condições de trabalho, né, e aí as demandas chegam, às vezes pontuais, às vezes locais, né, e eu lembro que na greve de 2012, que durou quase 60 dias, a greve foi motivada por uma ação do Estado que queria acabar agora, essa que a gente chama BHP, no Hospital Regional de São José, e fez um concurso específico para acabar como piloto aquela unidade, então, trouxe muita indignação dos trabalhadores naquela época, e transformou no movimento de greve bem duradouro, né, foram lá 60 dias, e com grande vitória para a categoria, foi, foi quase que na véspera do Natal que a gente teve que encerrar a greve para, e o governo teve que ceder, então, tem toda essa força de consciência e eu sempre digo, para a gente acabar com a desigualdade, inclusive humana, a gente precisa se olhar como iguais, né, só a igualdade vai transformar a nossa sociedade e a humanidade, mas é um desafio que a gente sempre tem, é um dos pontos que eu acho que são cruciais e que a gente tem um pouco de resistência na base e a questão da discussão política, né, se faz muito a luta corporativa, né, se organiza a pauta e a pauta é que constrói o movimento de fato, mas a enfermagem, por exemplo, hoje, eu observo que depois da pandemia e a vitória, difícil vitória de conseguir o piso, inclusive a secretária de saúde, ex-secretária de saúde de Santa Catarina, foi a protagonista, né, dessa pauta no Congresso e o Supremo de fato foi através de pressão, né, do poder empresarial, né, quase perdemos tudo e a gente conseguiu chegar até ali com com necessidade de voltar a discutir, mas a enfermagem, ela é a parte hegemônica de uma instituição de saúde, né, tu vai encontrar enfermeiro em qualquer canto desse país ou um técnico ou um auxiliar que organiza o trabalho, nós temos uma, é, uma, uma realidade de que nenhum serviço de saúde funciona sem enfermagem, porque ela tem um olhar, além do cuidado, ela tem um olhar gerencial, né, ela consegue se organizar num contexto geral, então acho que a enfermagem, ela tem muito potencial, mas ela precisa entrar pro mundo da discussão política, ela precisa ocupar os espaços, né, é, a gente já viu durante toda a tramitação desse projeto, quanto foi difícil, quantos anos, quantos anos eu viajei a Brasília, isso há uns 25 anos eu faço essa luta das, o piso das 30 horas, né, e poucos são os representantes nas câmaras, né, municipais, enfim, é, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, e, é, é lá que o espaço se organiza, e, e condensa e dá encaminhamentos mais efetivos. no setor privado, a gente tem, agora, estamos tendo um desafio também, é, muito grande com essas empresas multinacionais, né, essas financiadoras de saúde que estão chegando aqui em Florianópolis, como assim, é, é, é o mesmo nível da terceirização do serviço público, assim, altamente voraz, né, comprando espaços, privados de saúde, né, arrendando, como foi o hospital de caridade, tivemos um problema muito sério, é, quando chegou o hospital Guéli, de São Paulo, aqui, e a fala deles já é bem, bem posicionada, que vieram mesmo para precarizar o trabalho. Então, existe na, do outro lado, né, do, da luta, um grupo muito organizado, que vem para isso mesmo, né, para, é, aumentar o trabalho e reduzir o salário. Essa posição, inclusive, foi dita numa das negociações que a gente teve, e esse é o nosso desafio, é, de buscar ser combativo, não abrir mão de direitos. É difícil para uma diretoria estar num mundo onde nem os patrões sentam com a gente, são os advogados de empresa que vêm negociar, e a gente faz denúncias em relação a isso, mas eles também não sentam conosco para ouvir o nosso pleito e ouvir as nossas justificativas e por que a gente está pedindo o anseio daquela pauta. Nós temos muitos desafios, mas eu acho que o sindicato ainda é um instrumento importante e depois dessa organização, eu vejo que só na discussão política mesmo, para a gente poder conseguir através dos projetos de lei que são apresentados nas instâncias, para que tenha um fluxo mais rápido no anseio das pessoas. No serviço público e privado, na área da saúde como um todo, a gente tem sofrido uma violência, um aumento de uma violência tanto verbal como na potencialidade de chegar a uma violência física, porque o aumento da demanda da necessidade da sociedade tem aumentado nos espaços públicos e a gente não aumenta o espaço, a gente não aumenta o contingente e a sociedade já chega a um nível acelerado e às vezes rompe o respeito àquele profissional que está ali acolhendo e já bate para essa questão. Então, a gente está com uma pauta também em serviço público em relação à segurança local do trabalho e aí em mesa tem o comprometimento do Estado em construir com a segurança pública uma forma que dá mais segurança principalmente às portas de emergência que são muito vulneráveis e também a questão do descanso da enfermagem que foi uma pauta que Santa Catarina praticamente foi pioneira a gente conseguiu aprovar em 2023 e o ano passado também foi aprovada a pauta nacional estamos em negociação com o Estado que se comprometeu nas novas reformas vai também incluir essa pauta para a reestruturação do espaço de convivência da enfermagem impossível chegar num ambiente de trabalho sair de uma pandemia não tem nenhum lugar para você tomar um banho de chuveiro se acaso na necessidade você tiver algum problema no atendimento de um vômito de uma secreção enfim desumano a gente tem que levar esse tipo de agente também para contagiar a nossa família então a gente pensa no todo e acho que o nosso maior papel é elevar o nível de consciência porque as pessoas se acostumam com a situação ao qual vive então às vezes ela não consegue ver além de ter que ir lá trabalhar em dois prez-emprego cumprir buscar manter o seu orçamento familiar botar o filho no colégio dar formação para a sua geração e isso é contagiante tem um diretor nosso que diz que saúde é uma cachaça porque a gente gosta de estar lá a gente gosta de fazer o que a gente faz e além do que diz que é o dom é a forma que a gente tem de contribuir para a sociedade aquilo que a gente se dispôs que é salvar vidas não importa a circunstância então agora os hospitais também estão passando para alguns projetos de reestruturação de ampliação de reforma e a gente vem fiscalizando também porque existe um vício do Estado de fazer algumas maquiagens então a gente está cobrando que sejam produtos de qualidade porque o Estado precisa dar o retorno para a sociedade nos locais onde a gente precisa prestar assistência e eu acho que esse espaço ele é muito importante eu estive recente num evento do POREM que foi uma audiência pública que foi muito estava muito numerosa falando sobre a questão da violência no ambiente do trabalho e daí a gente parte para as questões técnicas do sindicato que o sindicato ele tem duas vertentes ele tem a vertente política que é de imediato você faz uma pauta vai lá negocia a categoria vem junto fechou o acordo vai lá cobra o acordo se não cobra vai juridicamente fazer com que ele se cumpra e tem o viés jurídico que é um problema que a gente tem quando a classe trabalhadora ela não quer sair pela discussão então ela vai buscar na parte jurídica os seus direitos e a gente tem vários processos coletivos da nossa base tanto público como privado e os individuais também que a gente tem tido bastante sucesso e que alguns aguardam a execução também aí vem a questão de golpes porque além de tudo ainda corre o risco levar um golpe até no processo jurídico que a rede virtual facilitou tanto que hoje o golpista o bandido consegue usar o nome de um juiz de um desembargador de um advogado enfim aí é uma uma discussão que nós do meio sindical e do movimento social precisamos aprofundar até onde agora a discussão aí é da segurança jurídica nas redes sociais é um debate que a sociedade precisa fazer hoje com a inteligência artificial eles podem criar um neleu e estar aí falando coisas que eu não falaria em lugar nenhum incriminando as pessoas então a gente não pode permitir isso e é um debate novo que precisa estar em todos os debates sobre a questão a professora Maristela não está aqui mas eu posso responder e já vou finalizar sobre os projetos da enfermagem a gente é muito parceiro porém então a gente faz esse debate a gente além de sindicatos a gente tem as instâncias nacionais que são as centrais que a gente também provoca as centrais sindicais que é uma outra instância do movimento sindical e a gente está aí fazendo a discussão mas a enfermagem precisa vir para o movimento de novo porque chega um momento que se entra em estágio de anestesia de tantas pauladas porque na verdade a gente está enfermagem está passando vergonha com tudo que aconteceu e aí as pessoas vão perdendo a credibilidade na conquista mas a gente precisa continuar retomando tem a PEC 19 que está aguardando o relator e a gente precisa dar importância sim para esse segmento que é importante mas lembrando que o Sindicato de Saúde para finalizar ele luta por toda a classe por ele ser classista ele não tem pauta específica só de um segmento ele ele a pauta do Sindicato de Saúde é para todos os trabalhadores do setor de saúde obrigado aí no que puder contribuir estamos à disposição muito obrigada eu estou aqui na condução do microfone com aquela gravação então só desculpa que a minha mas muito obrigada pela possibilidade de te ouvir muito rico e dialogando com quem perdão aqui a gente também interrompeu os raciocínios eu acho que tudo isso para mim já significa que seria muito bom que a gente continuasse essa conversa em outras oportunidades mas já passarei diretamente para a Renê para aproveitarmos o seu tempo disponível aqui tem agenda do Sindicato mais tarde então já passarei para ele eu só queria eu tinha uma coisa que eu ia perguntar especificamente de Florianópolis que aí eu já estou aqui quase fazendo debate barra entrevista mas assim é que tem uma informação que me persegue me inquieta que eu queria saber se vocês têm conversado sobre isso que é o aumento populacional de Florianópolis porque Daniel falou disso por uma perspectiva mais geral mas essa relação entre um aumento abrupto que eu não sei se todo mundo tem essa noção não são transições mais em temporada de uma cidade vista como turística mas não é sazonal mas tem muita gente que se instalou desde a pandemia e tem essa demanda maior de pessoas para o serviço de atendimento e assim a informação que eu tenho pelo menos agora para o estado está essa questão do concurso mas o período todo da pandemia a gente não teve nenhum concurso mesmo foi uma vida de processo seletivo até onde eu até onde acompanhamos né Alice zero concursos do estadual 12 anos então assim só mais um pequeno ponto para trabalhar e aí contigo a palavra com bastante alegria de poder te ouvir bom boa tarde companheiras e companheiras agradecer aqui o convite feito pela Thaís acho que agradeço aí na figura da Thaís todos os presentes e pessoas que participam desse debate me avisa com 10 que se deixar vai tudo bem ainda mais porque foi uma miríade de temas e que não vão me furtar eu gostaria de discutir muitos deles mas é importante para a gente do Cintrazen estar aqui hoje a minha última atividade oficial como presidente é essa do sindicato a gente teve eleição às 18 horas está uma posse a Roberta que será nossa companheira que vai estar à frente da entidade eu continuo na direção mas com outra tarefa de formação em política sindical e é importante para a gente estar aqui e eu queria citar a Lene não exatamente nas palavras exatas da literatura mas o Lene dizia que não adianta ter uma tonelada de ação com uma grama de teoria e também não adianta ter uma tonelada de teoria com uma grama de ação então esse momento é um momento importante onde a gente pode refletir politicamente sobre ações no mundo sindical junto com a academia para que a gente possa avançar no processo de organização da classe trabalhadora e digo isso porque quando a gente entra nessa discussão da enfermagem nós não somos um sindicato corporativo no sentido de categoria profissional nós somos um sindicato único que vai desde o garim passa por magistério assistência fiscalização até o setor da saúde até o médico e a nossa concepção sindical ela entra nesse debate mas é difícil eu vou chegar lá nos países onde a gente não tem a ratificação da convenção 87 da OIT então a gente tem uma pluralidade sindical em segunda e terceira instância mas tem unicidade na base do movimento sindical e isso afeta com certeza para nós que somos defensores de uma concepção de sindicato pautada pela liberdade e autonomia sindical que trava uma série de discussões que nós precisamos fazer trava uma série de discussões e aí já entro nessa perspectiva a gente é um sindicato que se organiza para o local de trabalho o famoso LP então daqueles que ainda faz greve piquete na porta do local de trabalho sabe você mais jovem que esse tempo essa concepção de sindicato a gente lógico não é aquele piquete violento que você é um piquete que a gente chama de piquete de convencimento na porta do local de trabalho explicando para o trabalhador quando a gente está em greve do porquê da greve e da importância dele estar presente para o trabalho e se somar a essa luta e aí quando você entra em greve no sindicato como esse que se organiza para o local de trabalho e que tem hoje agora eu vou falar eu sei que essa não é a realidade do movimento sindical brasileiro mas a gente tem hoje a partir dessa concepção 52% da nossa base entre ativos e inativos que chamamos aposentados e trabalhadores filiados ao sindicato o sindicato que nasceu com essa concepção a partir da OLT que permanece até hoje independente das direções que já passaram e das suas matizes políticas por ali e que tem na sua estrutura de organização um controle da base muito forte sobre a política que vai ser defendida ou definida pela direção executiva da entidade então isso traz uma característica bastante difícil no sentido de que difícil para aqueles que defendem sindicatos do tipo corporação de ofício e é um debate que a gente tem vivo na nossa base ah, mas o Sintrazen não briga pelo ah, não sei do que da vírgula não sei não, a gente briga a partir de uma perspectiva que isso representa um acúmulo para a classe trabalhadora de conjunto e é assim que a gente vê a discussão que nós estamos fazendo aqui hoje da enfermagem ela parte de uma discussão de um setor que é da saúde coletiva da perspectiva de garantia de direito para a população o direito à saúde do dever do Estado e nesse processo a gente vai discutir as relações de trabalho que se estabelecem naquele local de trabalho que vai ter um representante eleito para compor o conselho deliberativo do sindicato e que vai nesse processo eleitoral de base discutir desde a agente de saúde ou administrativo até o médico e quem tiver mais voto o maior convencimento político do que vai fazer lá no conselho deliberativo será eleito então esse processo de organização que a gente tem ele hoje com a política de terceirização ele é um obstáculo para a gente a estrutura sindical brasileira porque toda a greve nossa trabalhadores terceirizados gostariam muito de aderir à greve a partir da pauta política que a gente apresenta para o patrão porque eles estão confrontados a problemas se não iguais muitas das vezes piores como já disse aqui a professora Patrícia o processo da reforma trabalhista eu participei sábado de uma tentativa nacional de uma reunião de sindicatos para rearticular um movimento independente de central ou não para lutar pela revogação tanto da reforma trabalhista como da previdência e da lei das terceirizações ilimitadas que foram aprovadas no governo Temer e depois a previdência no governo Bolsonaro ela traz a rotatividade que aí eu acho que é o principal obstáculo do ponto de vista da organização sindical do financiamento eu não considero em que pese o imposto sindical ele não foi uma superação a partir de uma concepção de classe que rompe com a estrutura que vem lá da carta da Lavoro lá do Vargas plantada no Brasil e que permanece até hoje mas existem exemplos e aí eu sei ah vão dizer ah mas vocês são da iniciativa do setor público mas a gente nunca pegou um centavo do imposto sindical mesmo quando veio a regulamentação lá do fórum das centrais que reconheceu a estrutura a pluralidade em cima e a unicidade manteve a unicidade embaixo a gente sempre devolveu a parte que era correspondente a contribuição sindical da entidade sindical mas acho que o que pesa na estrutura de financiamento hoje é a questão de você na iniciativa privada o trabalhador entra ou no terceirizado uma alta rotatividade nem dá tempo de se pegar no sindicato que ele já está demitido com salários 30% no mínimo abaixo da realidade da maioria dos funcionários que fazem a mesma função e que são servidores de carreira hoje na prefeitura minimamente é essa é a diferença que eu estou falando aqui mas não vou apresentar o número exato mas a gente tem uma ideia e com uma jornada de trabalho por óbvio muito maior uma jornada de trabalho por óbvio muito maior então os trabalhadores das OS que é uma política que vem sendo perpetuada principalmente na saúde mas tem o S em tudo já o S até no sistema prisional tem o S tem o S pra tudo e que é uma forma como os governos de todas as matizes se lançaram pra gerir o Estado transferindo essa responsabilidade aumentando os lucros e a saia privatista e que a reforma trabalhista da terceirização vamos dizer assim deu um upgrade pra eles poder fazer verdadeiras atrocidades isso é um obstáculo pra nós as merendeiras o pessoal da limpeza dos postos de saúde a gente não consegue fazer greve com vocês também porque isso aqui vocês estão reivindicando sobre condições de trabalho e afeta eu também queria lutar por isso fora as pautas econômicas estão entrando especificamente na questão de proteção saúde e segurança do trabalhador então hoje ela é um verdadeiro obstáculo porque ser contra e aí tem um dilema no movimento sindical tem um setor no movimento sindical que se diz muito moderno mas na verdade a minha concepção é muito atrasada porque ele acha que defender o trabalhador terceirizado significa concordar com a terceirização e não se trata disso quanto mais direitos esse trabalhador terceirizado tiver quanto mais proteção ele tiver política, econômica e social em acordo coletivo menos interessante vai ser pro cara que tá explorando e que precisa que defenda a política de terceirização pra usar o dinheiro do serviço público e é uma forma de formar verdadeiros sindicatos classistas que atuam a partir de interesses coletivos e não de setores específicos da sociedade e aí pra gente entrar num debate mais direto aqui em relação ao tempo que eu tenho sobre o setor da enfermagem não dá pra gente fingir que o que o STF fez era a atribuição do STF o STF ocupou o papel de legislador que era o papel do Congresso Nacional ao discutir a regulamentação e isso trouxe um impacto muito pesado no setor público porque ao colocar a jornada aumentar a jornada de trabalho na consideração do que é a jornada pra pagar o piso que é quem tem 30 horas ele favoreceu a iniciativa privada o setor privado patronal óbvio mas atacou diretamente o serviço público junto com os demais e além disso considerou que as gratificações faziam parte da remuneração pra pagar o piso aí ele no setor público mesmo que desmontou a estrutura de planos de carreira dos trabalhadores e validou uma série de gratificações que aí nós precisamos especificamente já pra entrar na discussão de Florianópolis a gente precisa debater muito principalmente hoje a ausência de chamamento de aprovados de concurso público Florianópolis tem concurso vigente pra enfermeiro não chamam por decisão política tá na pauta de data base um novo concurso pros técnicos de enfermagem que eles têm que cumprir aí até abril que zerou chamou todo mundo lá daquele concurso último vigente de 2019 que eles mantém contratações por seletivo mas esse processo de ausência de concurso público associado a essa discussão de espaços profissionais que os setores de maneira corporativa tipo corporação de ofício vão buscando e aí vou ser bem direto a enfermagem pra se legitimar dentro do processo da equipe multiprofissional de saúde eu não tô contra ela assumir mais atribuições do ponto de vista de regulamentação de exercício profissional isso é importante inclusive pra quebrar o poder médico hegemônico na saúde eu falo do custo da saúde também o problema é que condiciona isso a gratificações meritocráticas de produtividade e aí que tá o lance ou seja tá você vai ganhar mais se você trabalhar muito mais e aí vem a intensificação no processo de trabalho abecimento e tudo aquilo que a gente tem visto hoje na realidade das unidades dos centros de saúde e da enfermagem como um todo além do que nesse processo meritocrático de pagamento por gratificações o grande a grande massa proletarizada da enfermagem que são os técnicos da enfermagem ficaram em segundo plano então você além de não resolver o problema é se você você me avisar certo eu tô te avisando então qual é qual é o problema quando você entra na discussão do piso salarial de quanto ganham os trabalhadores da enfermagem no município aí você tem uma grande massa proletarizada que não tá recebendo pelas gratificações de produtividade mas precisa participar do processo de intensificação da jornada de trabalho pra garantir a produtividade do que a equipe precisa atingir a meta e ela não recebe isso profissionalmente e uma parte você vai criando cada vez mais uma casta dentro do próprio setor da enfermagem separando cada vez mais o nível médio do nível superior do ponto de vista econômico porque na prática não há essa distinção de cobrança você ganha menos você é técnico você trabalha menos você não precisa ter tanta meta não as metas elas vêm então esse é esse é um problema do ponto de vista da jornada aí a gente também conquistou aqui em Florianópolis uma regulamentação para o pessoal que trabalha no serviço de urgência e emergência que baixou a jornada reduziu a jornada para 10 plantões para quem era 30 e 8 sem redução de salário mas o que a prefeitura fez? ao invés de garantir equipe ela ofereceu para os trabalhadores a famosa HP a hora extra e aí a reforma trabalhista vem e cai como uma luva nesse processo para eles porque além da ultratividade que é um problema para a gente que a gente enfrentou na prefeitura com a CONCAP porque aí o patrão não negocia o acordo coletivo não tem mais validade aí você tem que partir para um enfrentamento mais radicalizado para poder ter um acordo coletivo e as outras questões que a professora Patrícia trouxe tem outro que é o tal do acordado sobre o legislado e a negociação individual do contrato de trabalho e aí aquilo que a gente sempre conseguiu segurar com o patrão que era o banco de horas hoje o trabalhador negocia direto com o patrão dele o banco de horas aí a gente reduz a jornada sem redução do salário o patrão fala que vai pagar HP chega na hora de pagar hora S na saúde ele fala não consigo te pagar mas eu te dou em folga folga quando na lógica do banco de horas só que por conta da negociação individual e local de trabalho a gente vai enfrentando uma série de dificuldades com relação a isso e aí quando a gente fala do aumento populacional como a gente enfrenta essa discussão da sobrecarga porque a sobrecarga do aumento populacional ela não está só no trabalhador da enfermagem evidente que é o maior número de trabalhadores no local de trabalho é onde vai estar o maior número de casos de adoecimento porque você vai ter proporcionalmente um número maior de afastamentos ali que tem mais gente fazendo isso mas a proposta que a gente apresentou na última data base que tinha a ver com financiamentos e que a prefeitura maquia o tempo todo que era você ter no máximo duas mil pessoas atendidas em equipe de saúde da família por vulnerabilidade social seja reduzidos três mil que eles tem hoje para duas e dois mil e quinhentos para áreas que não tem interesse ou vulnerabilidade social só vão conseguir ser resolvidas no momento que o governo parar de investir e começar a colocar dinheiro público no serviço público fazer chamamento e recomposição de equipes mas tudo fica vinculado hoje para os governos à história das contrapartidas federais estaduais e Florianópolis que já apoiam uma cidade em que antigamente com um número populacional menor tinha mais recurso público do município no setor saúde que diminuiu ao longo dos anos com o aumento populacional isso é uma receita pronta para o adoecimento para a sobrecarga porque o problema da violência e aí eu falo eu também já vivi isso trabalhando acho que a questão da violência na saúde a gente tem que se colocar no lugar daquele trabalhador daquela trabalhadora que está ali lógico tem os mal educados sempre tem as exceções mas você pensa uma pessoa que está num processo de adoecimento de vida que já foi lá que já foi para cá que está esperando o exame que demora dois anos que não sei mais o que e aí ele chega na unidade e ele não consegue ser atendido e aí lógico a falta de consciência clássica precisamos saber que o trabalhador que está ali não é o responsável por aquilo mas ele num acesso de raiva ele desconta na figura que representa o Estado mais próxima dele que vai ser quem vai ser nós então você acaba recebendo eu sei que muitos colegas às vezes falam ah mas porra a gente tem que compreender também esse processo o que as pessoas agridem mais o que a sociedade está mais violenta com os trabalhadores e não é só na saúde é no serviço público em geral e qual é a receita para a gente resolver isso é o investimento no serviço público não é fazer o boletim de ocorrência pegar a lei lá de desacato agressão ao servidor público e não estou dizendo que se for um caso grave a gente não deva fazer mas não é essa receita aplicar a lei a justiça para cima que vai resolver o problema da violência no ambiente de trabalho e que aumentou no último tempo e o grande embate é que quando um trabalhador da saúde na pandemia quando a gente estava nos locais de trabalho fazendo reunião e organizando fez assembleia tentou fazer paralisações a justiça vem e diz que o trabalhador da saúde é essencial e ele não pode reivindicar os seus direitos com multas pesadíssimas para cima da entidade sindical para cima dos trabalhadores tentando de fato coibir o direito que o trabalhador tem como outro trabalhador tem qualquer trabalhador tem e cruzar os braços e dizer que o patrão olha só amigão estamos parados o serviço parou e a gente vai negociar eu sei que a gente vem de uma situação não é a realidade no setor privado as ameaças de demissão e etc o tipo de pressão que existe para ser um sindicato é diferente do tipo de pressão que o serviço público tem a não ser os pagos que enrolam os processos administrativos para demissão que também acontece mas que a gente tem muito mais proteção do ponto de vista da organização da luta sindical do que no setor privado mas mesmo no setor público a gente precisa fazer essa reflexão está muito parado está muito parado e aí de fato eu acho que o que a Thais provoca na gente é uma dúvida que eu também tenho quando a gente vai discutir questões profissionais e como está muito parado como tem muito pouco ponto de apoio acaba que às vezes você se associa a instituições que é institucional que seria meio contraditório e quando você fala que o Pofen e o Porém não que não possam fazer estão associados porque eles são uma autarquia federal ou seja, eles são parte da estrutura do Estado de fiscalização do Estado então eles não são no mundo sindical o conflito capital trabalho do que eu acredito que é o motor da história que é a luta de classe eles estão do outro lado eles são a estrutura do Estado com quem eu me emprego todos os dias mas o movimento sindical brasileiro está tão acovardado em muitas faltas mesmo com a vitória de um governo do ponto de vista que falou fala e tem pontos de apoio para que os trabalhadores possam avançar que acaba quem quiser entrar comigo vamos juntos e vamos embora não tem mais fronteira de classe às vezes esse tipo de discussão não que sejam companheiros que não devem estar conosco mas acaba embaralhando e confundindo a cabeça dos trabalhadores que acabam caindo numa discussão associativista de tipo estrito profissional que aí tem a ver na minha opinião com a formação da universidade porque essa concepção de ser explorado na enfermagem é muito boa de discutir muito boa porque o nível médio ele tem essa concepção muito presente que ele é piano que ele é explorado que ele ganha menos que ele tem que fazer o trabalho de todo mundo que ele se ferra que ele tem dupla tripla jornada técnica de enfermagem que pega ônibus de Biguaçu 5 horas da manhã para estar no posto de lá no Santinho às 8 que tem que trabalhar por 30 depois pegar o ônibus e voltar está muito presente a enfermagem é boa para discutir porque o cara que sai da universidade ele não se vê enquanto pertencente de uma classe explorada não é que ele não é explorada ele não se vê desse jeito ele se vê mesmo em profissões como a enfermagem ou como eu que sou farmacêutico que vai ser dono de rede de farmácia da indústria farmacêutica ele não vai ser dono de hospital salvo raríssimas exceções porque não vai ser dono do meio de produção ali para oferir lucro ele se vê como um setor distinto daqueles que estão com ele trabalhando que são explorados isso é em todos todos né medicina doméstica vale para todo mundo e esse problema de formação ele impacta a gente pega e é visível assim quando a gente faz greve na CONCAP a Pianzada é greve sabe que é piquete na escola nós estamos aqui no ambiente CFH os professores vem desde a universidade ele já fez greve um dia estudantil na vida dele uma paralisação uma assembleia você chega no local do trabalho na sala e quando entra uma leva nova os caras falam assim greve meu Deus do céu o que faz uma greve tipo uma cara de susto de medo como se nós estivéssemos fazendo algo conspiratório contra sabe tipo subversivo e é e é né mas no sentido assim de uma insegurança do medo como se estivesse fazendo algo de errado como se fosse algo de muito errado porque ele jamais fez isso e na família dele ninguém fez ele não conhece e aí você tem que transpor essa primeira barreira você tem que transpor essa primeira barreira apresentar as pessoas ele vê que está lá que é um ambiente solidário coletivo combativo que todo mundo não é igual no local de trabalho dele que o médico vai lá desculpa a expressão carga regra pra cima deles que lá na assembleia vale tanto a proposta da margarida que varre rua como a do médico que trabalha com ele que ele achava que era o doutor sabe tudo né que lá o médico é derrotado pela proposta da margarida que tem o primeiro grau completo e aí você vai conquistando mas esse processo ele é um processo que nós precisamos debater por isso que eu achei interessante para a universidade porque ele precisa discutir também desde o processo de formação evidente tudo é uma maravilha também nas outras áreas mas tudo isso leva a gente para limites já estou concluindo eu estou sofrendo não, está certo está certo não, é só sua tarefa se deixar aqui eu vou longe mas isso tudo faz parte fazem parte dos desafios né desde o processo de compreensão enquanto classe da tarefa sindical para organizar para pelas reivindicações e às vezes você não consegue fazer aquele salto às vezes você consegue convencer ele a fazer a greve para ganhar um aumento salarial mas quando você entra na pauta mais política por exemplo da terceirização que é uma pauta política ideológica de concepção do Estado que a gente tem ele fala não, mas isso aí depois a gente luta vamos fazer uns abaixo assinado na internet que vai dar certo vamos denunciar o prefeito portanto que veio a nossa reivindicação às vezes você não consegue explicar para ele que uma coisa está diretamente ligada à outra que não existe você defender a democracia sem direitos e não existe direitos sem democracia né porque ter o dever do Estado de me dar saúde me dar educação pública e gratuita para mim para minha família que todo mundo desde a minha filha estuda na escola pública eu não tenho plano de saúde nunca tive porque eu sou um trabalhador do SUS é um direito democrático que eu tenho que ter e é um dever do Estado garantir para mim tudo isso está ligado mas acho que esses são os grandes desafios temos tarefas enormes agradeço bastante o convite espero que a gente possa ter contribuído e também aguardamos aí o feedback acho que é importante ouvir como que os trabalhadores respondem quais são os dilemas que eles estão apresentando para vocês porque acho que isso também faz uma troca para a gente pensar pautar e organizar a luta da classe trabalhadora obrigado obrigada Renê bom sem querer estender meu comentário porque eu quero que a gente tenha esse espaço para eventualmente considerando o seu teto eu estava aqui te controlando por questões da disponibilidade de horário mas assim para a gente ter essa possibilidade de quem queira trazer perguntas de vocês mesmos se quiserem comentar coisas entre vocês eu acho que seria muito rico a gente aproveitar esse tempo essa oportunidade que a gente conseguiu a agenda bater para estarmos juntos conversando mas de antemão já te agradeço por ter partilhado um pouco dessa sua avaliação sabendo inclusive desse agora mais factualmente que é o dia da transição da gestão então espero em breve conhecer a nova presidente do sindicato embora o desejo de se manter da gente continuar dialogando mas é muito interessante de te ouvir também por esse acompanhamento desse último período todo a frente do sindicato inclusive para quem não saiba já viu rende muitos espaços os alunos também que já iam comigo as mobilizações que a gente pôde acompanhar assembleias tentar ver a dinâmica de perto a gente faz pesquisa empírica a gente não faz suas coisas à distância então a gente vai em loco muitas vezes para acompanhar esses movimentos e teve greve tem todas as dificuldades para quem não é de Florianópolis e assistir isso depois teve greve com todos esses entraves então a gente evidencia que com tudo que tem de difícil os trabalhadores pararam foram fazer manifestação em rua e aí assim sou testemunha estava lá em alguns deles o ND uma vez começou o ND uma vez começou a contar os dias de greve e aí para a professora Patrícia que não era aqui eram 5, 6 anos e eles tinham contabilizado 198 dias de greve em 5 anos paralisação em greve e aí eu entrei na brincadeira eu peguei coloquei na minha sala e comecei até o final agora não que eu ache legal isso eu acho que a gente tinha que ter resolvido não precisava ter um governo desse tipo atacando a gente mas fechou 226 dias em 7 anos de greve com pandemia sem pandemia e tudo então assim não lógico não é uma pensão da direção do sindicato mas é um processo coletivo de organização sindical por local de trabalho essa é a minha avaliação que todo mundo pergunta por que esse interesse aí consegue a gente não consegue fazer greve você ter organização por local de trabalho é tudo no movimento sindical porque ontem não, ontem é coisa quinta-feira a gente teve reunião do conselho deliberativo que é essa organização por local de trabalho na sexta-feira todos os locais de trabalho os representantes já sabem quais são os encaminhamentos e agenda sindical que nós temos agenda de luta o calendário que nós tiramos para cobrar o chamamento que vai ter a Assembleia agora dia 25 de setembro então o processo de mobilização ele está ali não é só a direção em roteiro que faz também mas é isso que permitiu acho que essa é a grande acho que discussão que não é uma novidade o nosso interesse único que faz existem outros sindicatos que fazem é isso que permitiu a gente fazer todos esses enfrentamentos e que não parou com a pandemia apesar de muita gente achar que nós éramos doidos mas a nossa concepção era muito parecida com o dos trabalhadores colombianos que apareceu depois lá do paro que teve na Colômbia que era se o governo é mais perigoso que o vírus nós vamos enfrentar o governo porque como que eu ia ficar em casa entre aspas sendo que os trabalhadores da Concap e da Saúde todos os dias no primeiro dia que deu o decretão que fechou tudo eu estava às 6 horas da manhã no Concap o trabalhador apavorado falei calma não vamos morrer tudo não vamos morrer não nós vamos enfrentar os caras como? nós vamos exigir segurança saúde tudo que nós puder reivindicar de equipamento de segurança vamos para a UPA e nós vamos brigar nós não vamos deixar vocês trabalhando e a gente vai vamos dizer assim se ausentar desse processo e fizemos greves que todo mundo achou bom da direita à esquerda nos condenou na cidade por ter feito o que a gente fez mas a gente conseguiu salvar muita vida isso nós tivemos apenas uma trabalhadora da enfermagem que ainda era companheira da saúde lá do estado e um companheiro da Concap todo esse período só tivemos infelizmente perdendo dois não foi fácil para nós perdendo uma companheira e um companheiro mas comparado com o que a gente via no serviço público infelizmente que a gente viu não porque os sindicatos na parte dos governos eu acho que a gente conseguiu enfrentar bem infelizmente reduzimos muito esse problema então falando na pandemia primeiro quero dizer que o SIGTRAZEM é um sindicato muito importante que traz muita história e pela particularidade de representar todos os setores nós do estado representamos somente a saúde então a gente tem o mesmo método e só para reforçar que quem está hoje na diretoria vem da base né eu estou na quarta gestão do sindicato e em todas as gestões sempre há uma média de 50% de renovação então é um pessoal que precisa de formação que precisa aprofundar mais para entender o papel de representar como que representa conhecer estrutura a gente tem uma estrutura porque independente ou não é uma empresa né que a gente tem funcionários o trato com os funcionários porque tu é trabalhador então tu vai coordenar uma equipe de trabalhadores no teu sindicato também a gente tem que ter a desenvoltura de ter o mesmo mesmo trato do que com um colega lá na base então a gente não é um empresário a gente não está ali né para vender nenhum produto a gente vende a nossa força de trabalho e o René citou de fato eu não lembro o nome da trabalhadora do município mas nos chocou muito e também dizer que a diretoria foi para a base na pandemia a gente não ficou dentro do sindicato no telefone no computador não a gente foi se juntar os trabalhadores que estavam lá porque esse desafio era nosso também a gente não podia ficar de vitrine vendo a nossa base trabalhar sem estar na guerra com eles então acho que isso é pensar ser igual isso é pensar fazer política né social e a colega que faleceu conosco nos nos deixou muito chocado né por ser profissional está na base ela chegou no nosso hospital gente e para nós que somos da saúde é muito difícil porque quando a gente sabe de um diagnóstico a gente já sabe os passos que vão chegar e foi muito triste de vê-la dizer que não queria partir porque ela tinha uns filhos então isso além mexe muito no interior da gente e ela vai ser sempre lembrada pela nossa equipe no hospital e ela foi homenageada também pelos colegas de trabalho acho que é muito ruim quando a gente perde a nossa vida motivada por uma pandemia né poderia ser um acidente poderia ser uma doença em tratamento mas assim tão rapidamente e sendo uma profissional e esse é o desafio a gente trabalhar o sindicalismo do nosso país no debate a gente precisa retomar o debate a gente precisa achar o caminho hoje o melhor caminho a ser seguido com as experiências que a gente tem o nosso índice de saúde ele também é combativo ele também faz um bom trabalho de 2007 para frente quando Edileuza novamente uma mulher assumiu porque a gente também tem que enfrentar o desafio dos sindicatos de cartório porque também tem essa discussão que precisa ser feita né e aí como que se faz isso é abrindo o debate abrindo o debate da estrutura essa estrutura precisa mudar o que o sindicato precisa ter quais formações ele precisa fazer para ele entrar dentro da base né e é necessário é necessário porque a gente está passando por várias transformações é do som e o capitalismo ele não para de trabalhar né o neoliberalismo não para de trabalhar então a gente também não pode parar de trabalhar e continuar a discussão para melhor representar a classe trabalhadora do nosso país é isso e eu só ia dizer né para a gente poder ver ela quer falar então tá gente eu não vou falar mais nada para vocês poderem interagir entre si e as perguntas virem para a gente aproveitar aqui o tempo das pessoas a Patrícia está levantada ela levanta a mão tem duas tem a da Cláudia tem perguntas eu não tenho perguntas são três perguntas sim vamos ouvir a Patrícia primeiro e aí a gente pode ser não quer as perguntas antes dá oportunidades para o pessoal da plateia estou na fila tá bom vamos aqui na sequência se quiser eu achei sempre a professora Patrícia também vem aqui tem uma câmera eu estou de máscara porque provavelmente estou resfriada e pode ser uma gripe e contagiosa enfim peço desculpas eu sou Cláudia estou estudando mestrada aqui sou orientada da professora Thais e enfim a minha pesquisa é sobre a saúde dos profissionais de saúde especificamente os profissionais de enfermagem com relação ao dano existencial e essa é uma discussão pouco levantada mas é sobre saúde mental e sobre a falta de momentos de lazer em razão da incentivação exploração e precarização do trabalho nesse sentido eu ouvi na discussão muitas vezes a palavra terceirização e como eu venho do direito e a gente trabalha muito com a questão da pejotização e a pejotização especificamente ou principalmente na área privada porque a terceirização normalmente se dá nos contratos privados nos contratos do Estado na universidade a terceirização implica em uma empresa que contrata outra empresa a pejotização hoje está em plataformas digitais que está entre o profissional e a empresa e são contratos que a princípio se tratava de burla de fraude assim como a terceirização e na reforma trabalhista acabou sendo com a flexibilização introduzida como um contrato civil e não um contrato de trabalho eu gostaria de saber como os sindicatos estão enfrentando essa situação e como essa situação da pejotização em razão da exploração também se o pessoal do sindicato e a professora Patrícia também eu gostaria de falar sobre essa questão da saúde com relação à exploração né a exploração que acaba sendo um sistema capitalista neoliberal que tem mais hoje acaba contribuindo e a gente está em um caminhão muito desfavorável em razão da legislação ser mais você está me ouvindo direito eu acho que está fraca né não sei a professora Patrícia está ouvindo direito me pergunta eu não estava ouvindo a última parte em razão dessa flexibilização das normas né acabou que a exploração e a precarização do serviço atinge diretamente a saúde tanto a saúde física como as intensificações muitas jornadas a jornada 12 por 36 se vê muito o banco de horas na realidade existe essa norma das 30 horas mas as duplas jornadas você sai de um serviço de 12 por 36 e entra no outro hospital então sobre isso eu acho que vai precisar ser um bloco só você diz os seus limites de horário você veio indo então obrigada Cláudia se você conseguir vir um pouquinho mais pra cá que eu acho que a gente tem que ter feito um x pedido aqui uma marcação boa tarde professora tudo bem boa tarde meu nome é William eu sou orientando a professora Thais também pesquiso casos de discriminações e assédio contra profissionais gays e lésbicas do setor da saúde então essa é a minha área de pesquisa meu interesse é compreender um pouco mais sobre como o papel dos sindicatos tem agido principalmente no acolhimento e encaminhamento desse tipo de denúncia de discriminação e assédio hoje eu percebo fazendo as pesquisas uma dificuldade em primeiro lugar em você conseguir caracterizar esse fenômeno para que as pessoas que estão sofrendo isso entendam isso como uma discriminação ou um assédio dentro do trabalho a gente já sabe que o setor da enfermagem ele é um setor que devido a precarização esses casos acabam sendo naturalizados como práticas concretas de trabalho e comuns então você tem a naturalização de práticas de práticas com assédio mesmo e eu queria entender um pouco como o sindicato tem operado no acolhimento e no encaminhamento desses casos porque eu vejo que além do papel de comunicação e educação necessário para você conseguir enfrentar esse tipo de ocorrência dentro do ambiente de trabalho também é necessário a gente ter dados concretos para comprovar a recorrência desse fenômeno e também conseguir desenvolver ações concretas de enfrentamento disso no ambiente de trabalho eu queria entender no geral porque o meu caso específico é muito difícil você ter ele mapeado então eu preciso entender se existe essa demanda e se tem essa especificidade em discriminação dos profissionais LGBT Oi boa tarde professora Patrícia boa tarde eu sabia se eu estou na pesquisa com a professora Thaís encerrando agora o Fibic e pensando no mestrado também sobre condições de trabalho dos trabalhadores da enfermagem em Florianópolis estão indo bem e aí eu tenho duas perguntas uma mais direcionada para a professora Patrícia enfim você é uma bibliografia muito usada por mim é uma honra ter esse contato e aí a pergunta seria mais ou menos se você consegue se é uma interpretação dessas homenagens da enfermagem quando você escreve nem deuses nem heróis delas serem meramente simbólicas e se você acha que essas homenagens sendo meramente simbólicas tem a ver com a enfermagem ser uma categoria majoritariamente feminina se dá para fazer uma relação desses simbolismos e não essa mudança material e essa dificuldade também de ter uma valorização material inclusive a nível mais de sociedade em geral desse reconhecimento se tem uma correlação se você enxerga essa correlação de ser uma categoria majoritariamente feminina e por isso que as homenagens são mais no simbólico e não tanto no material se dá para a gente fazer essa correlação e para dentro dos sindicatos uma curiosidade que eu tenho é que se a gente tem dentro dos sindicatos hoje em Florianópolis enfim quadros da enfermagem que são mulheres e se elas estão ocupando cargos de dirigência como que está funcionando ali dentro principalmente pensando até pelos sindicatos que se organizam por local de trabalho se as mulheres conseguem se colocar nesses cargos e se não conseguem se vocês têm alguma pista do motivo que as mulheres não estão assumindo esses cargos etc era isso Obrigada e se tem mais alguém ainda do público é isso então eu acho que só assim eu não sei estou com dois microfones eu só queria saber se Patrícia teria algum comentário para o pessoal daqui enfim aí tem pergunta que foi para você mas assim não sei se você tinha se inscrito para falar alguma coisa aqui para os nossos convidados presenciais então já diga eu queria muito aproveitar esse momento para dialogar com o Nereu e com o Renê a respeito do Renê estar aí com o horário bom eu queria para você Nereu colocar algumas perguntas o Renê citou o percentual de sindicalização 52% eu queria saber qual que é o percentual de filiados ao Sindicato Saúde queria também te perguntar se você pode falar um pouquinho sobre as ações que vocês vão ter feito para enfrentar essa questão que você mesmo chama da consciência ou seja o sindicato possui um papel formativo algo que já foi muito roeiro nos anos 80 90 mas a gente sabe que nos últimos anos os sindicatos deixaram muito essa função formativa que é tão importante porque a formação política e coletiva e voltada para consciência de classe tem poucos espaços para a sociedade são os partidos não é a escola que faz essa formação não é a família a gente tem uma cultura política no Brasil com todos os problemas então eu queria um pouco que você falasse sobre isso como é que o sindicato está se aproximando dos trabalhadores que estratégias novas o que de diferentes estão tentando fazer para enfrentar essas dificuldades e para o Renê eu queria fazer duas perguntas na verdade assim a primeira é dialogar contigo porque quando eu fiz um pouco esse panorama esse diagnóstico eu trouxe questões da conjuntura mas também trouxe da estrutura sindicatical mas você toca na sua fala ainda que rapidamente numa dimensão que poucas vezes a gente traz para o debate que é o pertencimento de classe dos trabalhadores que a gente representa você falou olha apareceu no debate não a gente não vai na porta de fábrica o nosso pequeno é desse jeito o Nero falando mas você disse que olha muitas vezes o próprio trabalhador ele valoriza a gratificação e ele é investido ele é motivado pela meritocracia tá e eu faço muito essa discussão sobre os limites que o movimento sindical tem quando ele representa a categoria de classe média que no caso do serviço público politicamente às vezes tá lá na vanguarda né é um sindicato que tem né direções que colocam em xeque o capitalismo colocam em xeque os governos de plantão mas que também são freados digamos assim pelo perfil da sua base um perfil que valoriza mais muitas vezes né o mérito a distinção do que a luta coletiva a unidade e a unidade entre trabalhadores manuais e não manuais e a segunda questão né que aí é uma que eu gostei muito do que você falou você fala né das críticas que você faz a estrutura sindical né ao problema da não ratificação da OIT e aí a minha pergunta é né essa sua posição é uma posição de remer na diretoria é uma posição do seu sindicato e como é que essa posição se coloca no conjunto né por exemplo da CUT que é a central né a central que vocês estão filiados quer dizer é uma posição específica ou tem corrente ou tem grupos que hoje estão fazendo essa discussão que eu tenho todo o interesse de saber se também as novidades do movimento sindical o que o movimento sindical está tentando fazer para sair desse quadro também passam pelo enfrentamento do debate da estrutura tá então é essa oportunidade de diálogo muito obrigada e depois eu sou a última a responder obrigada demais Patrícia então aqui com as respostas dos presentes primeiro presencialmente depois contigo então vou vou responder primeiro para a professora Patrícia na base pública do Estado de Santa Catarina a gente tem uma média de 14 mil servidores públicos aí contando também os aposentados e a gente tem uma filiação de 8 mil servidores então é uma participação bem massiva porque eles construíram a história da saúde de Santa Catarina foram atacados agora pelo governo a questão desconto dos 14% enfim eles estão minando na parte estrutural na parte de terceirizados é muito pequena assim como o setor privado a gente no setor privado e na parte dos contratados a gente trabalha também com o que a gente chama de sócio avulso que é aquela pessoa que quer contribuir mas ela não quer se identificar por pressão da empresa porque nós temos essas percepções também é a segunda pergunta que a senhora tinha feito como que a gente se organiza então tanto no serviço público como privado a gente procura no serviço privado a gente tem na convenção coletiva o horário do almoço ao qual a gente pode estar dentro da instituição então é quando a gente vai panfletar chamar né que é mais limitado claro que as vezes a gente ultrapassa isso né como enfrentamento e vai a qualquer horário e aí com risco de polícia aquelas coisas todas mas a gente faz esse enfrentamento também na questão do serviço público a gente faz o sindicato itinerante que é um dia nos locais de trabalho a gente leva material revistas cartilhas que a gente produz com as próprias perguntas né das dúvidas que a categoria vai trazendo a gente compila em uma cartilha e devolve pra que eles tenham isso como material didático a gente faz passagem nos locais de trabalho também por exemplo a gente marcou um ato marcou uma assembleia então a gente passa nas unidades pra chamar pra lembrar entrega mosquitinho e fala com a equipe da importância de ir faz essa conscientização e tem as reuniões que a gente faz conjuntas né porque tem algumas unidades que são muito próximas então a gente faz reuniões abertas conjuntas pra passar algum informe da mesa de negociação né e aí vai construindo a nossa parte de piquete que a gente não deixa de fazer é quando um movimento de greve né então aí a gente trabalha deflagrou a greve a gente fica a diretoria é é o os delegados de base ficam ali pra trazer o convencimento o setor privado a gente teve êxito em 2014 e 16 com duas greves bem grandes no hospital de caridade que daí eu fui testar o piquete e fui surpreendido que a categoria mesmo não ia não subiu pra trabalhar então assim a resposta que a gente tem do conteúdo que a gente constrói então foram duas greves bem importantes do setor privado que não foi necessário fazer o piquete não é um piquete violento é um piquete de consciência isso os sindicatos combativos tem esse perfil sobre a questão das contratações da pejotização um dos setores do tanto do serviço público como do privado que a gente tem muito pejotização é a questão dos médicos né infelizmente eu acho que até o próprio sindicato dos médicos não tem essa discussão da continuidade da carreira médica porque eles defendem dá pra ver que defendem a pejotização né e a gente vem encontrando a questão do MEI na enfermagem que a gente tá fazendo inclusive um questionamento jurídico sobre isso dos pontos locais que a gente tá detectando pra fazer essa discussão jurídica né porque a gente entende que não pode ter MEI embora ocorrem né por isso que eu digo que tem pautas que a gente é parceiro e outras não trabalhando discussão de empreendedorismo na enfermagem se ela é contra a EAD na enfermagem que é óbvio que não dá pra fazer um curso a distância ela não pode ser favorável ao empreendedor da enfermagem e daí ela tá aumentando a pejotização e o MEI que é uma discussão que a gente é contrário então a gente faz o embate a gente faz a discussão coloca a nossa posição e aí tem as divergências né nem tudo é pra ser perfeito e respondendo o nosso amigo sobre o acolhimento a gente há duas três gestões atrás o aumento do assédio moral o trabalho em todos os segmentos tem aumentado muito né ainda mais na parte frágil da terceirização do serviço público e serviço privado que já é né os capitão do mato ainda existem a gente tem que jogar eles lá pra trás na história mas a gente tem uma cartilha específica da sede moral a gente já fez muitos eventos a gente cobre tanto no serviço público a gente cobra a gerência de saúde ocupacional e as CIPAS para que façam as excursões que é bem importante essas instâncias que inclusive tem né tem atuação do trabalhador pra que faça quando tem no serviço privado a gente notifica a empresa de que houve né chegou ao conhecimento da instituição e pede o retorno do trabalho que foi feito se foi feito alguma coisa em relação a isso a nossa diretoria é totalmente é orientada ao acolhimento nós recebemos muitas pessoas em estado mental com riscos eminentes né e em crises agudas então a diretoria qualquer diretor acolhe essa pessoa esse trabalhador faz a escuta né e aí encaminha das orientações encaminha nós não fazemos nada que o trabalhador não queira porque a gente também tem uma limitação de não o expor porque se ele não quer entrar no enfrentamento é porque ele não está preparado e provocar o aprofundamento do adoecimento dele tomar a frente sem que ele dê autorização não não considera o justo o trabalhador tem que dar a palavra sempre final né então a gente tem alguns psicólogos que a gente conhece então nas questões que precisa da rede a gente orienta que procure e aí a gente agenda também um dia específico com o jurídico para dar os encaminhamentos para os casos que precisam de judicialização então todos eles são mapeados e acompanhados até que a gente tenha um retorno da tranquilidade do afastamento do grau de risco né de um suicídio enfim porque essas coisas chegam na nossa porta então é só para saber quem é que vai encaminhar no caso de saúde mental da doença o passional do CAC você tem essa participação de comunicação de fazer o CAC de comunicação da previdência nós temos a autonomia como sindicato se a empresa não faz o CAC a gente pode fazer e encaminhar também mas primeiro a gente vê a condição do trabalhador se ele tem acordo notifica a empresa porque as vezes ele não está desligado e isso pode provocar um desligamento e aí a gente pode fazer ali mesmo e encaminhar esse é o protocolo se ele tem autonomia sobre o enfrentamento com a empresa a gente notifica para que faça a CAC e não fazendo a gente mesmo assim não faz mas é é uma questão humanitária que a gente precisa tomar muito cuidado e é um espaço que o trabalhador doente sempre procura principalmente nas primeiras horas do acontecimento de um assédio violento um assédio sexual a primeira coisa que o trabalhador lembra é que tem um sindicato e acaba aparecendo então a gente tem que estar preparado para essa estrutura também sobre a questão racial LGBT a gente embora a gente tenha uma categoria amplamente de mulheres a gente tem um público muito significativo na questão da LGBT né dos LGBT né na questão do público masculino que se identifica então a gente faz a discussão de gênero também de raça de cor e nesses casos a gente se recepciona faz a mesma coisa ou a gente orienta que procure a saúde ocupacional do local para a primeira mediação onde tem né e depois casos graves procure o nosso jurídico também porque muitos casos como esses acabam se transformando em questões jurídicas então esse é um encaminhamento que se a saúde tem obrigado bom começar aqui pela questão da pejotização na prefeitura de Florianópolis há uma discussão de pejotização principalmente principalmente não hoje ela está ligada depois da reforma trabalhista aos médicos que aí é a forma como eles compreendem quem eles são também e que tem a ver um pouco com a ausência de discussão de organização sindical deles sobre o que significa isso sobre plano de carreira etc 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 a gente sempre teve muita dificuldade política não com todos mas se dá para apontar né de setores e trabalhadores a sindicalização mais baixa está nos médicos não que não tenha médicos representantes no local de trabalho ativo em greve na direção do sindicato mas assim nunca parei a guarda municipal e os médicos são os que tem menos sindicalização né uns porque fazem parte do aparelho repressor das nossas greves então acaba que o conflito meio que distancia né politicamente não todos porque tem gente que é afiliada ao sindicato que faz greve da guarda dos médicos mas isso e os médicos acho que é uma composição econômica né deles que acabam os afastando um pouco dessa concepção de sindicato mais classista ou classista né então a ação da prejudicação entra muito ali nas outras áreas a gente não tem essa prejudicação né de trabalhadores nossos mas existem daí as OS que aí fazem os contratos né de terceirização que atuem na saúde na educação a gente retirou né fez aquela greve de 2018 lá do PL famosa depois entraram assim com o creche e a gente reverteu a CONCAP não é uma S né mas é um processo de terceirização e que a gente recuperou agora oito roteiros voltou a ser majoritário na cidade nessa última greve então é um processo de luta também que a gente ganha e perde né às vezes a gente vai para uma greve perde mas ali na frente o acúmulo político daquela greve a gente consegue retomar algumas questões com relação a questão do assédio moral pergunta do I foi até tema do nosso planejamento a gente apresentou um trabalho aqui na universidade uma vez sobre quando a gente entrou na direção em 2018 a gente criou um observatório do assédio moral e aí a gente era muito caxias porque a gente tudo era sistematizado dentro desse observatório então chegavam as denúncias a gente falava legal vamos dar sequência no entendimento mas se registra no observatório para a gente entender que a gente queria ter um mapa do negócio de verdade com o passar do tempo a gente até apresentou um trabalho sobre isso aqui na UFSC sobre o observatório do assédio moral que tinha no Sintrazen e lá dentro dessa discussão tem as estratificações de memória eu lembro de eu ter participado de duas discussões de assédio com relação ou discriminação por ter trabalhador ser LGBT e os dois que eu peguei eram mulher trans mas estava registrado com o tempo a direção do sindicato acabou meio que assim vamos resolvendo esquecendo de fazer os registros por isso que isso foi tema do nosso planejamento e a gente perdeu um pouco do conteúdo de pesquisa vamos dizer assim não que deixou de atuar mas perdeu o conteúdo de pesquisa e a gente atua não nesse último conselho no penúltimo tema a gente tem um ciclo permanente sobre assédio moral com temas o último conselho deliberativo a parte de formação que é um dia todo discussão nossa que é uma conquista nossa os trabalhadores são liberados do local de trabalho um dia por mês esses representantes eleitos para uma reunião política que tem formação às vezes não tem mas que debate a questão do que nós vamos fazer então foi parte desse ciclo permanente que a gente tem além das cartilhas como o do Sinere e esses outros instrumentos que a gente possui a gente quer relançar o observatório começando com uma discussão dura dura no sentido que a gente vai parar de ficar no WhatsApp resolvendo sempre de falar amigo nós vamos dar colher nós vamos dar encaminhamento mas eu preciso que você registre porque isso para nós é muito importante para enfrentar chegar na raiz do problema se nós não tiver uma a gente já pode os capitães do mato como o Nereu falou a gente teve um trabalho muito importante na vigilância epidemiológica do município estava falando de pandemia e tinha um processo violento de assédio coletivo no setor todo e a gente fez um trabalho produziu uma pesquisa e conseguimos mudar uma série de relações no ambiente de trabalho que eram de assédio moral coletivo e tinha a ver com pessoas que enfim que também eram trabalhadoras de carreira não eram uma chefe dessas que vêm de fora então assim nós queremos retomar o processo de sistematização e relançar o portal dar uma nova cara como está muito tempo aquela coisa dá uma mexida para as pessoas observarem ele de novo mas eu não tenho como a gente tem uma questão também a gente não abre para toda a direção todos os casos a gente vê números eu falei de dois casos que eu sei porque a gente distribui daí os casos e a gente não fica expondo como disse o Nere eu tenho que ver se a pessoa quer dar seguimento se ela quer encampar isso ou não e como eu não sou responsável também não me preparei para isso mas eu não posso ver lá o que a gente tem de sistematização um dia para fazer um debate específico e daí a gente traz mesmo com esse prejuízo dos últimos dois anos que a galera foi resolvendo as coisas via WhatsApp e não registrou muita coisa no portal lá no observatório mas dá para a gente fazer um debate sim sobre isso com dados organizados e tem o coletivo que a gente não sei se vocês acompanham mas a gente tem os coletivos nossos que estão dentro de uma secretaria que não é a de saúde do trabalhador é de combate às discriminações e que produzem materiais políticos no sentido das pessoas perceberem na formação do porquê enfrentar tanto na questão da negra na questão da mulher e do LGBT QIAPN e essas discussões todas passam também por esses coletivos que tem momentos políticos da luta de classe às vezes estão mais quentes às vezes estão mais mornos a história do PL do estuprador do 1408 mas recentemente retomou uma discussão agora a questão da violência do dia 20 com a ciência então assim as coisas às vezes também e a questão LGBT ela nesse momento tem o coletivo enfim mas ela está meio não do jeito que deveria no ritmo que a gente gostaria que estivesse mas é da luta tarefa nossa retomar sobre a questão dos quadros da enfermagem quase direção eu nunca parei para também fazer esse levantamento agora sim empiricamente a grande maioria da participação sindical é mulher então é a maioria e consequentemente como a enfermagem é a mais numerosa de cabeça eu sei que a enfermagem direção do sindicato as mesas eleita para mesas negociação de data base ela está sempre presente agora por exemplo assim fazer uma análise acho que seria legal percentualmente dos conselheiros nos locais de trabalho quantos por cento são aí teria que sistematizar mas isso é por óbvio também perpassa questões políticas você estar em uma direção de um sindicato que tem disputas ideológicas pressupõe você estar alinhado a uma posição a uma organização você hipótica aqui dizer que é tudo neutro tem as organizações então também isso perpassa esse tipo de discussão já entro nisso para dialogar aqui com a professora Patrícia sobre a questão da convenção 87 o Sintrazenf desde a sua fundação tem uma posição majoritária de congresso assembleia e de direção de sindicato que defende a convenção 87 o fim do imposto sindical contra essa estrutura que vem lá da carta da lavoura mas não é unanimidade existem outras correntes ideológicas de pensamento na base da categoria que também já estiveram parte da direção mas nunca foram majoritárias no sentido de ter congresso ou em uma assembleia aprovado a defesa mas eles no debate democrático eles defendem a unicidade defendem o imposto sindical defendem essa estrutura que a gente tem aí enfim faz parte da nossa discussão lá e faz parte da discussão do movimento sindical inclusive com essa discussão do financiamento das entidades existem várias concepções de financiamento a gente tem a defesa da nossa opinião que eu falo aqui para deixar bem registrado não é só a opinião do Renegro quando eu falo dessa concepção ela é uma concepção que atravessa os 36 37 anos desde a fundação do sindicato mas que eu também defendo e que a minha organização que hoje está frente a direção também defende não só no Sintrazen mas para o conjunto do movimento sindical brasileiro e na central que nós somos filhados que é a CUT e que por coincidência eu hoje estou na executiva nacional da CUT então por coincidência acabou que a pergunta é como que a gente faz isso não é unanimidade apesar de a CUT ter sido fundada sob essas bases quando você entra na discussão principalmente não da estrutura mas do financiamento sindical há uma na prática uma diferença de concepção isso é um fato e que agora nessa discussão toda parece que se homogeneizou pelo menos na CUT não sei como que as outras centrais sindicais porque tem um fórum das centrais que está discutindo um PL que pode ser apresentado que discute o fortalecimento das negociações coletivas discute a estrutura sindical brasileira mas pelo que eu entendi não vai romper com a unicidade sindical na base da pirâmide vai manter a estrutura da unicidade particularmente aí é uma posição particular e que é do Sintrazen da maioria do Sintrazen do sindicato que eu faço parte de outros companheiros mas que é minoritário uma estrutura de autorregulação com a presença do Estado então um fórum tripartite que na nossa opinião não vai autorregular nada e também há essa discrepância que tem no Brasil que também vai influenciar nessa discussão do PED que tem a ver com a questão do financiamento as próprias entidades discrepâncias que eu digo que o Brasil tem sindicato e patrão que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem patrão e tem sindicato não bastasse o poder econômico a estrutura do Estado porque eles têm vai exercer o poder deles para desequilibrar a balança na luta mas ainda tem direito a ter uma organização sindical mas também há diferenças entre eles porque o que aconteceu para os sindicatos nossos que eu digo de trabalhadores o fim do imposto sindical que não foi uma superação da classe que eu defendi o fim mas deveria ser superado pela classe veio de cima para baixo afetou um monte de sindicatos que não estavam preparados para isso não sabiam o que fazer com isso para a gente afetou embaixo para eles afetou em cima quem sofreu com isso foi ao contrário o negócio então eles têm uma diferença porque a superestrutura política deles quer porque quer voltar o que tinha antes porque era isso que garantia os dinheiros lá para o instituto mas enfim então para explicar um pouco sobre isso acho que esse é o debate que só isso aqui já vale já valeria um dia todo para a gente poder discutir e tinha uma outra pergunta que eu acho que eu não respondi se puder me ajudar a última a primeira questão é mais dialogar contigo sobre o perfil de classe média sobre o que é um limite e a gente tem que ter confiança de que nem o trabalhador é igual que a aliança política parte por essas alianças então tem isso para concluir eu acho que a grande vantagem que aí nos diferencia um pouco também dos outros sindicatos professora Patrícia de servidores públicos é porque como a gente é único e não é único por decisão do Estado é único porque a associação dos trabalhadores da CONCAP fez uma assembleia a associação dos professores fez outra e a associação do quadro civil fez outra e eles unificaram os sindicatos numa data base eles fizeram três assembleias ao mesmo tempo unificaram criaram uma comissão provisória e foi por decisão dos trabalhadores não foi uma imposição porque a CONCAP poderia ter o seu próprio sindicato pela estrutura sindical brasileira e também o civil mas enfim e aí o que nos favorece nessa discussão é que existe esse sentimento ele é uma trava às vezes tem greves nossas que se paralisam porque a maioria paralisa ali no econômico e não quer avançar para um debate mais vamos dizer assim do ponto de estrutura que resolveria de fato alguns problemas estruturais das nossas faltas porque o econômico fala mais alto e eu vou tomar a questão da enfermagem era muito boa para isso no sintrasento a gratificação da produtividade criada lá atrás que foi muito boa para o nível superior é o que pressionou hoje por exemplo o aumento das funções e tarefas que são passadas para os enfermeiros e para as enfermeiras na prefeitura para justificar essa gratificação que não é segredo para ninguém aqui nós podemos falar que garante uma das melhores remunerações do país para o nível superior mas como o nível superior tinha esse poder de barganha ou tem esse poder de barganha no sentido corporação de fazer o debate da consulta interconsulta do processo de prescrição que o nível médio não tem deixou o nível médio com um salário que hoje a gratificação é 30% do valor do nível superior aumentou criou uma disparidade e isso é uma trava porque naquele momento aquele setor que era um setor que poderia jogar um peso decidiu sair da greve nossa parte está resolvida e o outro setor não conseguiu avançar o suficiente que deveria avançar e nós temos esse problema até hoje porque o problema você resolveu uma disparidade dessa depois quando cria uma distorção dessa dá trabalho então às vezes isso nos atrapalha com certeza isso nos atrapalha muito mas a vantagem de você ter numerosos setores proletarizados eles acabam e as experiências que a gente também aprende a classe também aprende com os seus acertos e erros isso é lembrado sempre quando vem uma discussão isso lembra e o cara fala não, desculpa não podemos paralisar aqui mas tem limites é óbvio é muito difícil para nós isso essa discussão de setor de pertencimento econômico social ao que eles chamam de classe média vocês são sociologia não sei se tem várias formas mas é o que popularmente as pessoas chamam de classe média então fica aquele conceito pequeno burguês de que ah, consegui pagar meu plano de saúde vamos lá eu consegui um salário decente para pagar meu plano de saúde para viajar no final do ano seja para para o litoral nordeste no caso nosso aqui de Florianópolis viajar para o nordeste ou para algum país da América do Sul se bobear uma Europa parcelada em vinte e poucas vezes né que é assim né viaja parcelada em três anos para pagar mas tirou uma foto lá na chanlyze garantindo isso acaba que isso né esse pertencimento a esse tipo de grupo social que eles estão limita algumas coisas limita mas é um trabalho dia a dia de discussão 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 e que dá resultado né para terminar de vez quando a gente teve o segundo turno da eleição que o Bolsonaro foi eleito presidente a gente fez uma assembleia em praça pública nossa assembleia sempre varia de dois a três mil né em greves e datas bases ainda mais e a gente decidiu um conteúdo de voto naquele momento contra o Bolsonaro era voto três porque o Haddad era o único no segundo turno que tinha porque viria uma política de retrocesso no sentido da previdência destruição dos serviços públicos e foi assim na última eleição também né então é um processo que mesmo com esses problemas de pertencimento à classe média ainda tem um núcleo majoritário dentro dessa base que se percebe enquanto classe e consegue perceber onde estão os inimigos mais diretos pelo menos assim nesse sentido que ataque a democracia do Estado e que é muito difícil como o Nereu falou por mais combativo que seja o sindicato falar de política fora desse mundo treidionista da pauta treidionista é um deus nos acuda né chegar nascendo é e tem lógico a gente tem que sofre crítica e não sei o que mas a gente tem um núcleo que faz o debate e que ainda consegue majoritariamente segurar essa concepção é isso obrigado obrigada obrigada não vou aqui ainda chamar as palmas porque vamos ainda só ouvir Patrícia pra fechar mas ó eu tava me segurando pra não te interromper mas eu só ia dizer Renê que ainda tudo isso que você disse sobre ensino superior e ensino médio ainda com o ensino médio sendo o que não teve o concurso aprovado e que é o que tem mais rotatividade então assim né a disparidade pra além do salário tá nessa coisa da instabilidade né assim acho que tem o quênion tá assim né enfim mas Patrícia vamos ouvi-la e a gente por hoje a gente acho que vai fechar os trabalhos mas eu já tô aqui com muitas ideias aí pra gente seguir em outros momentos Patrícia tá certo eu queria dizer realmente da minha satisfação de estar nessa tarde é o que eu a gente faz esse debate Renê Nereu muito obrigada queria um pouquinho reagir às segundas que foram feitas pela matéria uma eu anotei três e na verdade quero falar sobre quatro pontos mas muito rapidamente primeiro sobre a questão da perjotização e da terceirização né a perjotização e a terceirização são formas de precarização né a perjotização com a ainda com um impacto né o efeito de transformar o trabalhador coletivo e assalariado num trabalhador autônomo muitas vezes um falso autônomo né porque a maior parte dos trabalhadores autônomos são falso autônomo eles continuam trabalhando pras mesmas empresas fazem até jornadas de trabalho né não tem autonomia nenhuma né então eu acho muito rapidamente que a chave para entender perjotização e terceirização né que é precarização que é redução dos custos das empresas que é essa perspectiva fiscalista que hoje preside né a política brasileira né a a questão do teto dos gastos né e acabou isso fiscal então o plano de fundo é esse né isso tem impacto sobre os sindicatos porque a organização de trabalhadores PJ de autônomos ela não é impossível mas ela é muito difícil né e a organização de trabalhadores terceirizados nós que estamos estudando terceirização e sindicalização estamos vendo que não apenas os terceirizados têm dificuldades de organizar sindicatos terceirizados como né a terceirização afeta o sindicato dos trabalhadores contratados pelas empresas principais ou o sindicato do serviço público né a sua base diminui você quer parar no hospital você quer parar uma empresa você quer parar uma escola e tem trabalhadores terceirizados que não são representados pelo seu sindicato e você não organiza que não te duva o trabalho né então os objetivos políticos ideológicos e econômicos estão convergindo né com essa lógica da contenção de recursos com a lucratividade a questão pauta do GDP né com outras pautas a pauta ambiental né nos sindicatos sindicatos é uma discussão super relevante então eu estava prestando atenção se a pessoa pesquisa é essa né como que as demandas como que a pauta LGBT como que as denúncias em relação a violência fora ou dentro do local de trabalho são incorporadas pelos sindicatos né não existe um padrão no país mas existem muitas experiências inclusive tentativas né de atrair segmentos de trabalhadores a partir dessa pauta tá a outra questão que foi colocada não sei se é Bia ou Alice eu não escutei direito o nome nem sei se são esses os nomes né mas é um pouco para pensar as homenagens né ou seja né as homenagens na forma de aplausos por exemplo que a enfermagem né recebeu ou reivindicou né durante a pandemia né mas o próprio movimento sindical mundo afora Brasil afora é interpretou que as palmas elas eram uma forma de reconhecimento e eram bem-vindas mas elas deveriam vir acompanhadas de uma valorização salarial profissional né que mais do que muitas vezes bater palma o que o indivíduo deveria fazer ou o que os grupos a sociedade deveria fazer era respeitar muitas vezes as regras do confinamento né da vacinação etc e tal bom mas por que que né por que que há um apelo à homenagem né há um apelo a esse reconhecimento da sociedade na verdade tem a ver com o debate de classe né você me pergunta questão de gênero tem a ver eu acho que as duas coisas né não só a variável né ou a interseção gênero com a interseção classe como a desigualdade de gênero e a desigualdade de classe tem a ver por um lado porque a imagem socialmente construída da enfermagem né de trabalhadoras do cuidado do amor né isso fragiliza politicamente né e torna a exploração do trabalho ou o terreno para a exploração do trabalho mais fértil né e por outro lado o debate de classe né a a a a a a a posição tendencialmente de classe de média da enfermagem como trabalhadores né não manuais é tem fortemente esse apelo ao mérito né e esse mérito ele é derivado da certificação do diploma dos anos de estudo mas ele também pode e tira né no plano dos valores da ideologia né no plano social também legitimidade do fato de ser um trabalho de cuidados né então de repetir é respondendo na minha opinião sim o gênero ajuda a explicar mas também a função de classe e de classe média também é bastante explicativa e finalmente eu não sei quem perguntou sobre o Carte né não sei não peguei da minha ângulo aqui mas é só pra avisar que existe na Universidade Federal de Santa Catarina tanto quanto na Universidade Federal de Berlândia um projeto chamado Caminhos do Trabalho em que trabalhadores acidentados né acidentalidade é são recebidos são atendidos né e esse projeto que envolve equipe médica médicos atendimentos médicos e que faz que o objetivo é fazer o nexo causal também emite Carte né então além dos sindicatos além dos médicos o próprio trabalhador né ele pode solicitar a emissão de Carte e pode ser parceiro dos sindicatos tanto num caso quanto no outro né nesse combate a subnotificação que é uma característica do nosso país então fazendo uma propaganda do Caminhos do Trabalho Boa Patrícia obrigada é isso a gente encerrou eu tenho muito obrigada Thaís pelo convite um privilégio estar aqui gente é um prazer enorme te ouvir olha conseguimos cativar a Renê a ficar um pouquinho mais muito obrigada também então agradeço a todo mundo que veio vocês é evidente não preciso dizer isso que é um debate em aberto a gente um monte de questões a gente acho que colocou na mesa e trabalhou um pouquinho nelas assim mas acho que com aquele com aquela sensação e talvez uma necessidade né da gente trabalhar um pouco melhor em várias delas quero colocar a gente aqui a partir né em nome do laboratório de sociologia do trabalho com essa turma aqui e outros que não puderam vir a disposição para a gente seguir fazendo o debate e também contribuir né assim eventualmente né nessas trocas né o que a gente está debatendo a gente trazer um pouco mais né os avanços e também na medida do possível obter mais informações para que a gente né consiga contribuir no que tiver no nosso alcance fora isso reforçar a propaganda do Caminhos do Trabalho que a Patrícia fez dizendo né estou mais na tangencial porque a gente né tem múltiplas tarefas mas estou envolvida inclusive no Caminhos do Trabalho estou registrada né mas ela ele é um projeto que existe aqui também em Santa Catarina está em quase todos os estados já do Brasil e a gente está com o ambulatório funcionando agora aqui então né depois a gente pode fazer esse tipo de ponte né porque enfim os trabalhadores acho que é importante eles terem o acesso e o canal né eu digo isso para nossos presidentes sindicais aqui agora mas também para quem estiver ouvindo a gente que os trabalhadores precisam ter as possibilidades de acessar da forma que se sentir inclusive mais seguros né assim e aqui é possível abrir o CATE a CATE né a gente tem que falar os artigos certos a comunicação de acidente de trabalho então né tem médico do trabalho aqui professor Roberto Ruiz que é vinculado aqui à universidade a professora Lilian aqui da psicologia que está coordenando o projeto atualmente mas ele foi erguido aqui pela professora Glócia Fracaro que é nossa colega aqui da CFH inclusive e estamos né em professores aqui do CFH e também lá do Centro de Ciências da Saúde construindo com apoio de estudantes com bolsistas e etc e aí fica o convite também para entidades sindicais que quiserem conhecer mais mas também trabalhadores que nos escutem que tem possibilidade de abrir essa CATE aqui e aí por fim quero dizer assim uma coisa para em nome do meu agradecimento eu fui anotando até umas coisas que foram ditas sobre os sindicatos porque é isso eu estou numa missão aqui que faz parte das minhas pesquisas eu me sinto um pouco nessa missão ouvindo inclusive vocês eu acho que isso se reforça esse ouvir falar do sindicato que o Reni estava comentando aquela coisa que as vezes profissionais da enfermagem nunca ouviram na sua trajetória não é parte do seu cotidiano é uma coisa que é um universo eu sou estrangeiro eu estou de alguma forma trazendo o debate de sindicato por um espaço universitário e a gente acabou nesses últimos dias de fazer um seminário que chamava que chamou o Puro Fio que ficou todo registrado depois a gente vai disponibilizar para vocês para todo mundo que se interessar no registro dos debates que é um projeto que chama trabalhamos logo existimos saberes cruzados da universidade e sindicatos sobre trabalho a gente fez uma parceria muito forte com o pessoal do Sinjusk e o Fazendo Escola que eles impulsionam mas eu acho que assim é a ideia de que a gente precisa seguir trilhando esses caminhos conjuntos e eu quero tanto me colocar à disposição enquanto aberte enquanto laço para fazer esse tipo de construção daqui por diante como dizer que isso é importante para a universidade também para as pessoas que circulam aqui dentro não está garantido inclusive dentro do CFH já que as pessoas ouçam falar de sindicato a gente está inclusive com estudantes cada vez com menos acesso a trabalhos que tem possibilidade de você ser sindicalizado o pessoal inserido em muitos trabalhos precários então e aí eu estou falando isso mais comprido do que eu gostaria mas o que eu ia dizer era outra coisa que eu anotei era que vocês disseram duas coisas muito importantes embora a Patrícia tenha falado lá num certo momento da parte complicada de falar de sindicato hoje em dia que é essa descredibilização social pode ter debates que os sindicatos estejam mais eficazes de fazer que tivessem que melhorar e etc tem várias avaliações sobre isso e concordo e acho que cada um tem o seu tipo de avaliação própria sobre isso além das pesquisas mas existe a descredibilização do mesmo jeito que tem a descredibilização da universidade que a gente precisa enfrentar mas vocês disseram duas coisas muito importantes eu quero fechar com isso para a gente afirmar a importância dos sindicatos aqui para quem está nos ouvindo ao vivo e para quem for ouvir depois o Nenão falou que o sindicato sem o sindicato a gente não garante direitos o que a gente tem de direitos foi por luta sindical por luta no mínimo associativa de alguma maneira então é preciso coletiva é necessário é incontornável precisa e o René falou em um momento por conta das lutas e das greves que o sindicato salvou muitas vidas então assim não é aquela questão de olha eu tenho vontade porque eu gosto de participação política porque eu me identifico é necessário e tem resultados materiais e concretos tem tanto de estar viva ainda hoje porque o movimento sindical atuou e foi contundente incisivo na defesa dos direitos dos trabalhadores inclusive nessa área da saúde a ideia de você precisar proteger os trabalhadores inclusive porque a população não estava a população que ia entrar em contato com os trabalhadores não estava lá se protegendo na questão do contágio isso é fundamental então eu quero deixar esse registro aqui em defesa dos sindicatos enquanto instituição que a gente precisa reafirmar enquanto sociedade mas eu estando no espaço da universidade estou tentando aqui cumprir o meu papel de fazer isso aqui dentro para todos os nossos cursos para que a gente fale mais do que é essa instituição assim como a gente estuda várias outras instituições nos cursos essa é uma instituição que faz parte da sociedade que tem um papel muito importante com isso fecho a fala e encerro então essa mesa agradeço a todo mundo que veio aqui e um agradecimento para quem for ver depois também poder entrar em contato com a gente tem rede social do Laço tem rede social da Abete Instagram página e até a próxima fica o convite em aberto já deixou aqui engatilhado o pré-convite para o próximo momento que a gente consiga se encontrar a gente avançar em mais debates e com Patrícia quem sabe a gente fazendo ao vivo é isso gente então obrigada bom resto de tarde aqui e parabéns ao encontro que foi possível muito bem quero ser apresentada